3 horas de batalhas de rimas, rapaziada. Hoje vou reagir a 3 horas de batalhas de rimas. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like e deixe nos comentários o que achou do vídeo, o que achou do tema. Simplesmente 3 horas reagindo às batalhas de rimas, rapaziadinha. Agora por causa que eu tô na função, eu vou mandando agora que a rima é boa, você tá se titulando de tudo. Alate que me passa a coroa, vem. Por isso que eu quebro esse cara, meu mano, que ele não aguenta. Fica cheio de deboche, só que na minha frente não tenta. Por isso que eu quebro esse cara, meu mano, você tá ligado aqui no cerebelo. Ele tá só de ser chamado de japonês e aí vai cortar o cabelo. Não é verdade, isso não é verdade, você calma a traça que agora eu bato, mano, eu já chego na sagacidade. Então cê calma, cê falou de Enem, por isso mano, você é meu aliado. Realmente cê falou de Enem, queria batalhar, mas chegou atrasado. Então calma que eu pego, que eu faço, que eu faço isso daqui, meu mano, cê sabe, cê vira freguente. Até porque, sabe que eu rimo, hoje aqui é minha vez, eu me intitulo. Só que hoje vai pra vala, hoje vai ser 3-2-0, novo rei do Tchulala. Então cê calma, já faço minha mensagem, cê calma, mano. Que essa daqui é a modalidade, já bato nesse mano. Hoje suas pernas tremem, atrasado do Enem, controle no virou um meme. Tchulala, 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 jurado, jurado. Ex-lui, só te pico no chão, tem operação. Ei, a lua do homem do Mac, porque eu deixo ele na minha mão. É, sabe que eu mato, não morro. É, sabe que eu fico, não corro. É, é que cê grita demais, mas quando eu rimo, cê grita pro socorro. O Mac eu bato, emitei um artefato. É que você é muito fraco, bato desde meia-quatro. E só cê corre, me adaptou. Por isso se prepara, é que você tá de capacete, mas precisa de um colete. A prova de bala, ou a prova de rima, eu vou te matar. Não soube explicar, eu vou te pisar. É, por isso eu tenho esperança. O caminhão que tá pegando pra uma moto de criança. Vamos lá, não acredito. O que? Rima de 3, 2, 1, e mais! A verdade, isso aqui é um caminhão. E cê não destaca, a solução passou. Te atropelou, anota a placa. Até porque cê sabe cê tá pelego. Criança maldita, hoje você vai ser de um colo. Desculta o seu pesadelo. Pra ver, tranquilo, tá suave. Essa que é a adicção. Mas eu vou ter que ser mais rápido, então vai matar. Porque quem tá chegando agora é a solução. Pega o sol. Só que na verdade aqui você não consome, fica tranquilo. Eu não vou soltar fumaça na sua cara, porque eu sou Jones. Caralho, tá vendo? O danço tava reparado, o milho na cara. Cê sabe que agora nem furo compete. Por isso tudo é que estava. Agora você tá vendo o que que é travar. Limpei o cano doentão. Ele virou macaco. Como é que assim cê sabe que nós começa o show ontem. É porque esses caras tão acostumados a tempo de lá. Ele vai não ter foco. Sabe que agora meu tudo é um ilusão e eu te mato. Tu não é da pão, pão, pão. Se puderem que ir arrecate, cê é trepe de fato. Então pega o cano. Como é que eu tô vendo? Você sabe que eu vou e eu tô batendo com o céu. Sarra batalha igual o box. A sua mente surda vai dizer. Eu ia falar do bicho papo e você sabe que tá sem ter drama. É porque eu vou tá te assustando. Vem debaixo da sua cama. Hey! Eu ia falar do bicho papo e você sabe o que é trepe, 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 trepe. É um sudo. E daqui a pouco quando eu chego, chamo o Elsa tomar no script. Qualquer coisa cê sabe que desenvolve. Joga pro lado, mãozinha pro outro. Eu te abraçando até no tic-toc. Meu, meu, eu tô no tic-toc e você é um doente. Tem que olhar no meu olho e coqueijou na minha frente. Então junta pro Johnny de oponente. Eu fiz criado RJ, peitar pra um adolescente. Eu preciso ter mais um braço. Pão, pão, pão. Hey, hey, cê sabe que eu sou perverso. Junta você e o Johnny, dois chatos pra caralho. Cês faz um trio e me busco ano aniversário que eu batoi. É um bicicliche, mostra que a clove não sabe fazer. É, isso é 051, anota pra com o DDD. Né, por isso que faço meu verso agora sem corte. Tchelo expulso da trepe de fato. Zulus é um expulso lá que vem da Norte. Queijo! Dois, um, desparrego de rima na cara. Você não prepara que eu pego a visão. É, você vai vir um progredando, Um dia cego que é uma ilusão. É, agora, meu mano, cê vai se fuder. Grita mais que eu. Acha mesmo que eu vou tremer pra você. Cê não treme pra mim. Cê treme pra você. Porque eu erro dentro do seu cérebro. Você sabe que eu vou corresponder. Cê treme pra você. Sabe por quê? Porque você não tem esperança. Junta vários chans pra poder tentar vencer de mim ou sua criança. Hey, hey, criança, ah. Sabe que é a disciplina, mas se você se garantisse sózinho, você não estaria repetindo rima. Então eu trouxe a operação. É criança que tá mandando esse adulto chato pro cachão. Oh, 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 oh. Você vai morrer só que não é pro cachorro sem brincadeira. Vou picotar seu corpo no ML pra enxergar a geladeira. Hey, 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 sabe que eu faço no instrumental. Vai comer o copo de MC? Então você vai ser um calibal, né? Faço o pistário de verdade e se fudeu. Você não percebeu. Nem comendo a mente. Cê vai rima que nem eu. Eu não preciso comer sua mente. Sabe por que eu falo a proposta? Vai deixando o like e se inscrevendo, hein, rapaziada? Todo dia vai ter vídeo novo. Deixa o like e se inscreva no canal. Bora. Bora. Mas o mimado perreito chorando aqui é você. Mas não tô chorando. Tô seguindo alguém tranquilo e faço o meu plano. Até porque eu sou preto, nunca fui loiro e não tô sozinho. Hoje cê estão vendo a contradição. Zuluzão é preto, só para baixinho. Pode palma, madame da morteira. Acabei de desgravar. Lembra? Esse aqui é o arsenal. E minha boca virou uma casa. Eles falaram. É pra se garantir. Quando o outro não tem medo de morrer. Então o conto agora secou. Pedro, tem que é hora de correr. Não vai sobrar nada. E é por isso que não tem ideia. Se o que tem, fortuna, rima e muita conta com a pateia. Ele até me encara. Tá tudo bem, eu te deixo de morro. E olha de novo que hoje eu faço cacaxe e arranco o seu olho. Ele não é Pedro Tic. Ele é bovinha de traque. Nunca encaixado no beat. Vai pra Hiroshima, Nakazaki. Cê bateu de frente, leque. Garanto que é sem estresse. Esse cara aqui é o Ritel. Minha gente na morte. Com a bola no pé do Messi. Tá ligado, bro? Que eu faço flow. Mas você não tem ideia. Por isso que agora eu tô na batalha da norte. Eu vim pra animar a plateia. Mano, sabe? Acabo com tudo. Você é fraco e não tem estudo. Falou de AK. 47. Meu peito tá cheio de conteúdo. Desse jeitão. Cê tá ligado, meu mano? O que eu faço na mula. Enquanto o meu trio é o que rima. O deles é o que só gesticula. Cê tá ligado que eu não tô por pose. Eu tô no corre e ele tá no close. Tá tipo o JP tá pulando. O que que tem na água dos rappers de hoje? Eu acho estranho. Mesmo assim, quando eu tô nesse palco. Você sabe que eu não me acanho. Edição da Norte é a 100. Edição a 100 é o que eu ganho. E no trio deles eu tô vendo. O sem caráter, o talento e o sem tamanho. É o Faber. 3, 2, 1. Agora que eu mato comédia. Não tem estratégia. Vou ser pacotinoc. Vou falar do trio desses comédia. Um pra aqui, um rei do TikTok. Você quer olhar pra minha cara no improvisado? Black que preto é você que esse racista do seu lado. Pega a visão que eu sou sujeito homem. É um pouco a pouco que eu faço porque esse é o microfone. Então pega a visão que eu sou sujeito homem. E aí, japonês, trouxe um chique que eu tô com fome. Já bato na cara, sem a maldade que é sem ladainha. Vou te batendo aqui e essa rima vai ser minha. E aí, Luvin, eu mostro agora. Você é modinha. Não fica pagando de mala. Você troubou a Faberlinha. Troubou a Faberlinha. Valeva. Se eu tô no mic é pronto pra matar. Aí, Luvin. Não deixa eu te dizer. Essa porra é cultura. Pro tiktok é pra você, Otário. Vem lá, Luvin. É pode parte. E pouco a pouco eu sei que 19 não é 20. Mas calma, calma, calma. Que eu vou atingir os ouvintes. E esse é o MC que ainda tá em 2020. Pode bater agora que isso daqui compensa. Você falou que nós ia correr. E volta e volta, você correu na seletiva de imprensa. Mas não vai correr, não. Mas calma que eu te mato que eu tô na improvisação. Se eu fosse correr, eu tô tranquilão. Branco correndo é atleta. Preto correndo é ladrão. Isso é verdade. Eu tô rimando hoje a cara da comunidade. O Luvin pra mim é o Playboy. Você tomou com o Mr. M. Tá ligado? É o anti-herói. E agora você tá correndo. Playboy, você não atacou. Por que tá correndo? E aí, eu mostro que você é consequente. Agora me chama de vadia na minha frente. Tá com cara de bunda agora? Esses, esses MC, eles só decora. Deixa eu te dizer, vou te bater. Cê fecharam com o mano errado e cê vão se fuder. Se fuder aqui no Brasil. Sem maldade, parça, isso não é 20 de trio. E sem maldade, eu faço rap aqui na linha. É tchau para os Playboy que nós é o tio da família. Blá, 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 blá. Não entendi um fim. Ataque pro melhor, só atacaram o Liu Gui. Por isso, se agora cê vai se fuder. Se xinquei eu sou a badia, você vai fazer o quê? Oh, 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 oh. Tem mais, tem mais, tem mais. Playboy, tu, tu, eu sou do TikTok. Eu não entendi. Eu acho que ele nem é MC Esse cara nem devia estar aqui Desenrola, bate e mata os MC Esse que é o esboço, sabe que eu não tô no fundo do poço Eles rimam mal e foi só um esboço, tiktok não Porque o coit é no pescoço A gente tá na norte, excesso de punch contra o excesso de suporte Pedro Trinque tá mó bravo, ele cria essa fonte É que deu errado a cirurgia de simbose Ele atacou, mas pagou de cuzão Falou que é racista, mudou pro meu irmão Não, você é vacilão, digo que não Foto nos racistas e adversários sem educação Faz barulho, batalha da noite Tá no tric, que é o quê do tric Até o quente cai num doxilique Cê tá ligado, nós não decora Nós não era o corredor Quem saiu correndo agora? Eu não saí correndo Agora vai se fudir Eu tô na sua frente Aí vai fazer o quê? Eu sou corredor Ele é uma piada Eu vou sair correndo da mesa da sua decorada Vem, 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 rima de três, dois, um Ele não rimou, só travou Falou da mesa decorada Mas eu passo tudo no de proviso E joga rima na sua cara O Pedro Trinque rima e brasa Ei, Samuel, busco seu filho Leve ele pra casa Eu tô te respeitando Samuel, você é foda, moleque Eu te amo Chama o Samuel Que ele vem te bater Samuel, Clói, eu vi Bem melhor do que você Então pode, país corto Agora ele quer vir falar do nome dos outros Eu prefiro, Clói Que eu vou te dizer O prego é preto, quebrada Não playboy igual você De novo, de novo Mas eu tenho coragem Você não tá vendo que você tá perdendo E é bonito que estava fio Calma, calma, calma Três, dois, um Primeiro ele se dá os outros Depois eu que sou a ocursão Primeiro você é um esforço E não exerce sua função Falou até do meu erro O meu erro hoje eu peço o peitão E o que atirar no irmão É atirar sua pedra e esconder sua mão Não, eu não escondo a mão Eu tô botando a cara aqui no palco Porque ele é o vacilão Nessa vida você não exalto Sabe por que respeito o Samuel do improvisado Eu só arrependo o peito Ele fala que é o sabota de delineado Vai deixando o like, rapaziada Se inscrevendo e vai deixando nos comentários O que você tá achando o vídeo, hein Só batalha brava, hein Tamo junto, hein Bora Botão, chacota Samuel com o siri na cabeça O autor da sua derrota Bate power, batalha da norte, hein Tá ligado? Ok, ok, oh, ok Então já calma que eu chego, faço esse verso Sabe que eu já faço o som, já vou provando Que isso foi só esforço, eu nunca contei com o dó Mas você calma que eu vou chegando Mano, no verso aqui quem diria? Essa daqui é rainha do Detroit, eu manso meu verso Quem não amaria? Se você tá entendendo, calma, porta Que eu vou chegando e te batem, passa Até porque eu vou chegando, calma Que eu vou te batendo nessa praça Essa é a Maria, não é Ana Maria Praga Mas não tá rimando nada Você é Ana Maria Praga Eu tô chegando hoje, eu sou singelo Você calma, será que vai ser mais um dos a zero? Talvez não, talvez não Só que hoje eu sou quem tá cava com a sua plantação Sou uma praga do Egito Só que não é forte Sinceramente, no seu pescoço toma corte Você conta com a sorte Rima de suporte Praga do Egito, eu sou a praga da norte Praga do Egito, você tá perdido Entende? Nova geração Você não me surpreende Só rima de suporte Olha só quem diria Amaria Mas suas rimas amaria e odiaria Por isso mesmo Isso é uma heresia Você não faz freestyle Eu faço poesia Por isso mesmo Que hoje você para no chão Essa é a educação Educo a nova geração Pra você entender que na verdade Você não passa Eu trago o versado Sua vida tá na minha palma Conhecem o JP É barras e barras Pra essa nova geração Maria traz aulas e aulas Por isso mesmo Não mantenha a sua esperança Sinceramente, você não avança Hoje você vai sambar Pega meu compor Agora dança Pra você entender Que você vai tomar Sinceramente Que agora eu vou improvisar Porque parceiro Você sabe que eu não perdo pra ninguém Por isso mesmo Que agora não se estrela Eu mando bem E agora que a minha zima Você vai além Eu mando um patalete No final Eu falo gang gang Vá Você entender que é assim Sinceramente A Maria vai cazar seu filho Por isso mesmo Que esse é o trocadilho Ele faz o detróide O pleno seu novo filho Que que, 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 que Ei, ô, ô, ô Calma lá, calma lá Calma lá Vídeo, vídeo, vídeo Vídeo, vídeo, vídeo Vídeo, 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 vídeo Ele tem um novo filho Calma, é sério, saca a cidade Até porque eu vou chegando Não importa a minha idade Até porque eu já mando Eu sou um guerreiro alado Eu sou um filho Você é um clone frustrado Então se... Calma, tá ficando longe É pra porque eu tô não se salva Você sabe que o verso hoje não te salva Isso não é Ceilândia Você é a praga da norte Eu é a praga da Brasilândia Calma, 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 calma Eu já vou, já vou fazer no erro Você tá, já me vi Até porque hoje não bate Pó, Pé, Pé, Cê, calma Que eu chego A que eu puxo meu gatilho Então se calma Meu guerreiro Você é irrelevante Na batalha Você sabe que eu não rimo Como antes Vou chegando Já provo você insignificante Eu mando um speed flow Eu sou filho do Cante Nunca ouvi Canta ou Cante Que você falou Eu não sei se é 4 ou 2 vezes, mas nessa levada mesmo que eu vou Então vocês têm uma semelhança, por isso que eu não te ouço O maior campeão da aldeia e o filho dele tá dentro do bolso Não tô dentro do bolso, cê sabe que hoje rimba cê não porta Não tô dentro do bolso, 500 conto, no bolso tá uma nota Só que calma, porta, hoje eu já faço um improvisado É sério mesmo, você tava vindo do bolso, vixe, fudeu, acho que ele tava furado Ele não tava furado, mas eu te tirei porque você é um jé Tava no bolso, depois cê saiu, pra separar na sola do meu pé Por isso mesmo que cê tá fudido, entende? Que cê não é fante, vocês gritaram pra isso, rimam clichê Geração só de suporte MC de suporte, só que eu sou sagaz Eu sou MC de suporte, pra mim você é um bote MC de suporte, ninguém te suporta mais É rima que gente sem terra é O verso com o para, tô debaixo do seu pé Meu bote vai na sua cara É verso clichê, esse é o momento Minha mão vai na sua cara, sua cara entra pra dentro Por isso... Um, dois, três, dois, um... Sinceramente cê tenta fazer, mas na verdade você não tá show Você tem que aprender que a rima é informação Ela não é apenas flow Não é apenas flow, só que hoje cê sai mudo Não é apenas flow, mas calma que eu demonstro o conteúdo Verso clichê que cês querem? Hoje no verso consome Vai por minha cara pra dentro O maior campeão, então me chame de Johnny Me chame de Johnny A Maria vai ter um paladar infantil Por isso mesmo que agora eu explico Que o rimo é por todo o Brasil Você é o Johnny Então na rima não avança Fica com a cara pra dentro Apanhando pra uma criança O, 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 o Que que, que que Então você calma que esse que é o procedimento Cê sabe que cê não demonstrou talento Ela até falou do bagulho de criança E de colocar minha cara pra dentro Você é a chegada do Samuel Relaxa, só que você é escroto É a chegada do Samuel Vem pra batalha com o delineado torto Nossa, vou repetir rapidinho Que eu que faço o delineado do Samuel Quase uma pra acabar com o MC na frente Que acha que vai poder ganhar Só que infelizmente ele é incompetente Sabe por que que eu faço o verso diferente? Hoje suas pernas vai tremer na minha frente É um prazer, oito preto na final Só que hoje o branco vai dar é na sua mente Só que na batalha eu vi que você já deu falha Por isso tá pianinho Hoje você volta de cantinho Como que vai dar branco Sendo que eu sou blackout desde pequenininho Então meu mano, cê tem que entender Sabe na batalha o clima é de suspense Você falou que as minhas pernas vai tremer Eu nunca tremo as pernas pra MC Guarulhense Você é blackout desde pequenininho Mas tá tudo bem por um momento Só que eu não entendi esse argumento Que você foi embranquecendo e foi inqueform o tempo Não tem problema, tá tudo bem Mas cê sabe que eu faço meu free Antes de ter localidade Antes de ser Guarulhense A gente é um MC Sim A gente é um MC Sim E de verdade hoje eu to do Fim Você até falou mano que ele embranqueceu Como assim? O nego chucro não tem branco assim Só que de verdade eu vou matar Agora tá ligado? Cê pede pro Mauro Henrique Até porque meu mano é o tio do nego chucro E hoje isso acontece no quarteto dos nego chique Eu não quero saber quem é branco ou preto Eu quero saber quem de verdade fez o seu free Eu quero saber quem de verdade No dia que tava chorando Pegou o microfone e decidiu sorrir Eu quero saber quem Tava correndo E não parou de correr mesmo quando foi cair Sabe porque que o meu nome mano é branquinho? Porque você é caneta Minha função é corrigir Yeah, yeah, yeah Wow, wow Só que no verso você tá desmembrado Até porque é uma balança Só que o nosso quarteto é o mais equilibrado Até porque esses cara vai perder Sabe porque que você é mó devente O Barreto salva a vida da plateia O Breno se o do preço arranca dos oponentes Só que na batalha meu mano Acho que você tá sem apetite Você pode tentar arrancar a minha vida Só que eu sou poeta Eu sempre renasço com esse beat Você tá entendendo meu mano? Essa derrota vai passar na Rede Globo Nunca que vai dar um branquinho na minha mente Porque nego chucro não fecha com branco bobo Mano, a gente escreve de lápis É por isso que já tá no racha A gente também não pode errar na rua Por acaso o contrário A gente tão a tiro de borracha E você sabe muito bem E é por isso que eu vou até o fim Ai Yogi, cê tem minha perna na minha frente Parece que o negro não é tão chucro assim Só que ele ainda é negro E eu vou isso pela cidade Só batalha insana aqui Só que você não entende a maldade Vambora Os caras são bravos demais Eu reconheço a sua maldade Você tomou tiro de borracha Eu quis só mais tempo Tomei tiro de verdade Yogi, você matou os Guarulhenses É, no regional você nos causou dor Eu entendi que toda tartaruga ninja na vida Um dia encontrou destruidor Só que a gente para pra pensar Que o destruidor não tem nada pra perder Preciso de inteligência Eu preciso de raiva Preciso que alguém lidere Vem aqui JP Essa cê pensou em casa Yey, yey, yey Vou, vou, vou Vou, vou, vou Então tá bom Eu sou o destruidor Dessas tartaruga ninja Cê não entendeu, meu mano Que eu te mato na resposta? Então agora pode se encolher pro teu casco Porque eu sei que cê carrega a casa nas costas Na verdade cê tá mais uma b-pop Espírito de porco Não entendeu aqui na íris Enquanto eu sou a tartaruga preta Que não fecha com essas cores Se falta no arco-íris Ai, 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 ai Vocês não são tartaruga Nós não é destruidor O Baske é o roteirista E hoje seu filme acabou Isso não é fantasia Essa é a demanda Isso é coração entregado pela Fernanda É as tartarugas mesmo Seu Loki E a mais desacreditada hoje É MIMVP da Ragnarok Mas não precisa citar o nome de uma pessoa que já faleceu Pra você ganhar só faz o seu verso, mano, porque eu tô fazendo o meu Já que você é tartaruga, o seu arrombado Na guerra dos canudos, tartaruga morre engasgado O que é falecer? O que é morrer? Parceiro, eu mudei a ideia de ganhar e perder Nós falamos da Fernanda, pois isso é exaltar Você quer conhecer a fé? Então olhe meu olhar Para de querer surfar na tragédia pra tentar ganhar a noite Eu concordo, o desacreditado vai ser MVP da Ragnarok O desacreditado, o que tava no chão Que não tem a mídia que merece mesmo sendo o maior campeão Eu não posso falar de alguém que faleceu, é por isso todo destroço Só que é a minha vida, então eu quero o tempo e posso Posso falar o que eu quiser, essa é a beleza Suja o mar que quem te cobre é a mãe natureza Jamais, por isso que eu vou te falar Eu vejo isso no seu olhar e sei que a Fernanda te assiste de lá Mas aí Fernanda, você não entende o verso vagabundo? As suas tartarugas ninja estão usando o seu nome pra ganhar nesse segundo Fernanda, eu tudo posso, usamos o seu nome e você não usou o nosso Ou seja, eu sei que você deixou um legado É como Jesus Cristo, eu morri e está consumado Eu sei que você tem até o roteirista que falaram Mas eu meto bala Você é o roteirista que sabe a verdade Eu sou a criança que acredita que a tartaruga fala Eu sou a criança que mesmo com medo e ódio ainda crê na esperança Sou inteligente e na sua frente eu vejo o meio Eu sou o sentimental e o irreverente, então toma o dedo do meio Sabe por que agora na batalha você deu falha e não rima de verdade Você manda o dedo, eu mando o meu de volta Eu sou no puro onde, na reciprocidade Ele falou até que eu roteirista, sou eu mesmo Você é criança, por isso deu ânsia, caiu da balança, você passou veneno Sabe por que na batalha, meu mano? Me apresenta, eu sou Yongui Do quarteto do desacreditado que eu vou ganhar esse MVP Ele falou que é uma criança, então tá da hora, eu mando no free Só que eu sou o destruidor, tô botando essa tartaruga pra dormir E depois que a tartaruga dormir, sabe o que ela vai fazer? Acordar Aí ela vai sair lá em São Paulo, chegar nas batalhas e começar a rimar Sabe por que que eu não paro? Você tá ligado, cê é porra nenhuma É o puro ódio da bandana vermelha Fala tartaruga, mas ele quer ser uma Não, sabe por que na batalha cê chapou de erva? Eu nunca vou querer ser tartaruga, pois o gorila domina a selva Você quer falar até do Dupré, que tá rimando vários vezes Tem o amarelo e tem o vermelho, guarulhense meus melhores fregueses Guarulhense meus melhores fregueses Sabe por que que essa rima é tão chato? É porque eu sou seu freguês, tô acostumado Sempre traz o mesmo prato Sabe por que que eu vou mudar? Eu faço improvisação Eu sou freguês e tô no seu restaurante O palácio que eu quero é a cabeça do patrão Você pede o prato, disso daí eu tô farto Só que na batalha mano, eu vou matar esse cara porque ele é chato Ele falou de prato, realmente, sabe por que cê é um loque? Se é prato eu tô virada paulista porque nós vai ganhar a Ragnarok Ganha Ragnarok, cê tá ligado parceiro que esse é o precipício Ragnarok é apocalipse, eu sou Gênesis, trago o início Sabe por que que você é cuzão? Cê não arruma não É Ragnarok, eu sou Thor, é digno de tá na minha mão Só que na batalha agora, esse cara é um frustrado Ele não é o Thor, ele é um loque, pois cê é um boi mimado Você tá falando até de Gênesis, você é uma fraude Fala de Gênesis, Apocalipse, Salmo 91 nesse terceiro round Eu tava ansioso por esse momento, trocar com meu irmão que chama JP Essa batalha vai ser cadeirada, essa batalha é nada com nada É assunto nacional não sei o que, ou isso vai ser as rimas trocadas Até porque no começo do ano você ganhou citando um problema meu Falou que a criança que quisesse ir pro nacional se inspirando, não ia eu Por isso agora que eu vou te falar, e é que nessa caminhada E você que tentou ir pro estadual, votou barro o ano inteiro, chegou lá e não arrumou nada Não arrumei nada, todo mundo viu Eu honrei minha quebrada e honrei o Brasil Honrei o microfone, não o fuzil Pior é eu que perdi ou você que nem competiu Quem será que tá do alerte? Por isso que agora cê vai tarde Rimando rapidão, tô na improvisação, você parte pro João, meu nome é da Espenart Eu prefiro morrer como homem do que morrer como covarde Covarde? Cê tem certeza de que causa o hematoma Pra quem não sabe, eu não tentei porque no começo do ano eu tava em coma Depois que eu acordei, eu vi a verdadeira verdade Nacional é pura vaidade e eu te dou um choque de realidade Choque de realidade é um homicídio Cê tava em coma e deu tempo pra gravar vídeo Eu não tô entendendo, vou dizer Sabe coma? Então coma essa rima pra você Comi! Olha como eu comi! E agora é intriga Esse cara acha que ele é foda Mas agora é que ele não briga Ele acha que vai me ganhar com rimas decoradas que estão uma cantiga Seu arrima não encheu Mas eu vi que tem um rei aí na sua barriga Tem um rei na minha barriga Que asa, que força E tem um rei me esperando lá em casa E tem princesas fazendo parte a poncheia E tem uma rainha muito feliz na plateia Mas é nesse momento de fazer metáforas que sua casa cai Tem um rei te esperando em casa Ah, cê tá falando do seu pai? Fala de nacional e fala de pai Esse cara é igual um detetive, pra me ganhar na batalha é assim Só citando coisas que eu não tive Coisas que cê não tive na cultura Bom, você não teve argumento e nem postura Cê curte carteirada, guri vai tomar no cu Melhor MC do ano, os atletes tá de azul Ave Maria Bobo, Bobo, Rá Agora contupado na final, você vai ficar no chão Porque todo mundo podia analisar que você tá na contramão Cê acabou de passar e não te via ter passado não Acabou de ganhar o terceiro round do carro, mandando um more round de vacilão Porque eu acabei de ver, julgando o corre do próprio irmão É da hora quando não é, você que tá sujando sua mão Ganhar uma batalha falando sobre monetização Depois dessa batalha vai criar o seu canal, porque aqui ninguém vai ver uma reação E agora é bom você aceitar que você se encontrou na maior situação É a maior boqueta da sua vida que a sua alimentação é comer na minha mão Então pode vir que eu tô com fome, você é o vacilão Já que é o maior problema da minha vida É o quão rima a sua não é a solução Então é isso mesmo que agora eu vou te bater Por isso agora mano, sabe que você se depara Eu bato no jurado que fazia a reação Você assistiu aí, pegou o papel do cara É isso mesmo, analisando a batalha mano E vendo a minha ponte, você já não se garante Por isso que agora mano, eu vou mostrando que você é irrelevante Não sou iniciante, te bato nesse instante Agora nem meu mano, por isso que eu sei E eu já vou avante, já que é pra analisar round do Prado Todos eles são assim, tem só uma punch Mesma terminação, eu fui uma fita do que você Falando de matar ou de morrer E na verdade mano, quando você ganha Geralmente tem uma pica na parela pra você Só que hoje isso não vai ter Por isso, hoje nós conversa Eu cansei de perder em final E pela primeira vez é o dia que eu fiz se perça E aí, porra, tá no chão É isso mesmo, é bom eu tá no chão Pra olhar em volta e ver quem vai estender a mão E aí O que o round foi vacilão Só que pode buscar no vídeo Antes do round você me chamou de irmão E aí apertou a minha mão Depois eu virei vacilão Pelo visto é um depovinho Quem se dizia a voz do povão Aí mano, sabe que é quando E querendo agora jogar na minha cara Mas isso mesmo, nem vi sua semi Sabe que agora que não escancara Eu não sabia que era você Descobri com você assistindo E que da hora mano, que é você É meu irmão e vai sair sorrindo Só que agora que eu vou te falando Um bagulho cê tá observando Saia sorrindo pela minha vitória Mas tá na final, é com os dentes sangrando Eu sei que cê é monstro Só que eu sou o neguinho que sonha E hoje a cara de São Paulo Vai ficar vermelha de vergonha Meu parceiro, você tá ligado Que agora eu já tô na fonte Todo mundo quer falar da cara de São Paulo Vocês são caras da onde? Sem maldade eu vou bater em você É suave você vir me julgar Mas você não tá pronto pra bater Sim, eu te chamei de irmão Sim, te chamei de vacilão Sim, se cê não quer sorrisse Ser corrigido, não sujeite a correção Eu não falo com nada Você pra mim é prepotente Eu dou o mar da queijada Cê não vai ver eu errar na sua frente O argumento é rap concreto Eu não tô aqui de brincadeira Eu roubei o papel do Baweb Que que analisou minha carreira Eu não falo com nada Às vezes ela é só uma punch Ô Prado, você é um sequela Vai tomar no seu cu Pra mim você é meu fã Você nem react, nem análise Quer ganhar de mim? Você nem fecha meu Instagram É isso mesmo Falou que eu sou seu fã na entrobização Antes da batalha você também era meu fã Diferença que tu aqui me chamou de vacilão Vai deixando o like se inscrever aí rapazadinha Todo dia vai ter de novo aqui no canal E já que ela forma subiu com a sua cabeça Espera por uma maçã de mais Bora, deixa o like se inscrever Deixa os comentários do que eu sou E você vai ver que eu sou muito bom também E na verdade meu mano quando vai rimando Sabe que você nunca fez overscore Nem um beatball Não é verdade Nada eu acabo com a sua vida Você é bom e eu sou bom também Você anda em sem pé e eu sou cabeça erguida Eu sou ótimo, sou completo e você é protótipo Mas é diferente Tá suave, você é meu amigo lá fora Aqui dentro você é meu oponente Não importa, eu vou acabar com você Tá ligado que a gente não erra Se tu tá na minha frente e eu tô de pente cheio Sai da linha de tiro, corre dessa guerra Porque você tá nessa final E se por acaso cê moscar a semelhança com a batalha Que também é sua final É o final da sua vida, cê não vai sair daqui E agora parece que não tá forte Acabei de fazer o neguinho de Moji Virar o cadáver da Zona Norte Ele tá matando a Zona Norte E por causa disso é sem queda de São Paulo Tô sem cara, eu transformei na Zona Morte Entenda isso, eu criei a vida Por isso agora meu mano eu vou te bater Falou que eu sou bom e você é ótimo O ser potente é o primeiro a descer Eu não sou preso potente Eu sou potente desde o pré Tá ligado que cê toma bala Não adianta cê vir com esse argumento A cara de São Paulo vai voltar sem cara Toda vez eu tenho que escutar isso Então agora eu vou te botar no gelo Eu tô sem cara, eu sou o Islender May Quando cê olhar pra trás eu vou tá no seu pesadelo Eu não sou do rei Eu não quero menos de a sua coração Eu te mando de volta pra onde venho É isso mesmo Você falando do potente desde o pré Agora eu tô com amor Aí gordão, cê tá perdendo um round Pode sacar a próxima do Salvador Não Começa a brincar Cê vai pra fila do SUS Cê vai mandar a rima de quem? Do Coel? Vai mandar a conta do Santa Cruz Eu não me importo Cê falou de assombração Sabe que o rap nós conduz Eu não sou assombração Eu sou o que é assombração Pessoas mais preparadas pra luz Sabe que na verdade, mano Sabe agora que eu sou favela Eu sou o que é assombração Viu que é assombração Percebi que meu rap tem mais melanina que ela Luz que é assombração Sabe pra mim, mano Fala Santa Cruz Na verdade, mano Cê perde a luz Pode vir assombração Que eu sou Black Jesus Eu sou a cara de São Paulo Não é isso que cê fala Cê tá jogando no meu gramado Você tem mais melanina Então bota a cara, Mr. M A que ganha quem tem mais rima Corre pra sua tabela pantene Mandou mal Chegando atrasado Pro seu próprio funeral Neboa E hoje deu boi Esses três agora eu vou matar E você eu mato depois Cala sua boca Que eu vim pra diminuir Até porque na batida Você vim pra se cumprir Você é fraco Aqui não vai subir Chega atrasado Mas na hora certa Pra matar o Nilfim Que hora certa Mas eu vou provar Que hoje é hora incerta É relógio É ponteiro Quem diria Hoje tá fudido Eu não erro na pontaria Não é A gente também Por isso que eu Faço o verso e mando bem A gente pode perder Ganhando o do Nilfim Cê tá perdendo tempo Só de rima contra mim É Só de rima contra mim E você perde tempo De rima contra mim Aí parceiro É sem demora Repé compromisso E nesse compromisso Eu não perco a hora Mas tá sem sorte Cê não perde a hora Que é a hora da sua morte Por isso mesmo Que essa é incensa 3 É atrasada Mas na hora certa Eu vou matar vocês Bá, 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 bá Eu componho Hora da sua morte Hora que eu piso em cima Do seu sonho Tá achando o que ser fudido Hoje eu amasso Chaveirinho favorito Piso em cima do meu sonho Tudo bem Eu sou ligeira Só assim pra dar um salto Na sua carreira Não vai entender Então demonstro É o relógio do Ben 10 Mas ativei o bando monstro Tá improvisado Então ativa 4 passos Cê leva 4 porrada Aê Eu vou chegando Verso eu já fiz É que eu sou inteligente Eu tô no pique do Alien X Yeah, yeah, yeah Não entendi Mas tudo bem Que eu faço free Ele fala 4 braços Não é inteligente Vai tomar no cu de 4 formas diferentes Relógio do Ben 10 XRL 8 Sai correndo com seus pés Ativa o monstro Comigo cê não aguenta Vem com seus 4 braços Eu tenho a massa cinzenta Só que não tá usando Por isso mesmo Que agora cê tá apanhando Pra cê não entender Que você tá sem sorte Nós quatro se uniu E juntamos o Megazort Ai, 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 ei Fala de Ben 10 E trouxe assunto na ponta da caneta Mas que se foda pai Eu tenho muita letra Isso é Ben 10 Porque tu não é eficiente Vira o XL8 E sai correndo da minha frente Rala sua boca Cê vai virar pesunto Isso era Ben 10 Mas eu vou mudar o assunto Porque cê não tem rima Cê brinca de penteca Quem nasce é o Ben 10 Não vai ser ponteira negra Vai deixar? Ué, é ponteira negra, tudo bem Só que na batida eu vou te ter certeza Mano que comigo é versiprosa Ah, tem porque eu vou te ter certeza Mano que quando eu tô rimando A vibe é mais gostosa Você é ponteira negra Mas a sua rima é vergonhosa Ponteira negra é o caralho Na minha frente Ponteira cor de rosa 3, 2, 1 É Cê só fala de Ben 10 Só que eu já te bati Vocês querem virar um monstro Quando vão virar MC? Vocês precisam de um relógio? Então toma esse aqui Aos 13 anos eu fazia rap Porra, eu sou um monstro desde que eu nasci Com 13 anos fazia rap Tu não faz mais que é tua obrigação 14 de idade peguei minha mochila E fui trampar rimando no vagão Falou de Pantera não se define Pantera negra, Pantera branca Tá rimando no teu time Cala sua boca que eu dou início ao fim Black e Pantera tá vindo Melhores MCs mirim Tem lido e não vi Pois minha rima é verdadeira O que eu fiz com a minha idade Cê não fez sua vida inteira Vai deixar, vai deixar Ah, 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 ah Quando que eu vou virar MC? Tudo bem que eu faço assim Até porque, mano, eu não viro MC Porque eu já nasci assim Pantera negra Você não gera lavanda Aqui do Osainha Osainhas de Wakanda É Pantera negra, isso é um fato Nós somos vingadores Esse é seu ultimato Ele é o Pantera negra Eu sou branco, seja breve Quer marretada do Thor Um porradeiro de leve Essa porra Isso é noite, cara É sério Você não mandou uma rima nova Sem chegar atrasado pra agora tomar uma sova Se acha o melhor no sentido estético Porque eu sou um quarteto fantástico E você é patético Ah, não guima nada Pode tentar Que eu sou monstro Que vai voar na jugular Cê trouxe eles Cê deu sua vida Eles viraram no Power Rangers E aceitaram chiquititas Não vai além Se é chiquitita Sua mente Ela mexe bem Por isso mesmo que você já para no chão O Liu Vi especialista em vacilação Pra cê não entender Que cê é animal Eu cheguei atrasado Porque o melhor vem pro final Pra cê entender Que aí mais cancara No final O tic tac tá batendo na sua cara Tic tac é um caralho Meu mano é 100k ou Vai precisar de tic tac pra anestesia doi Tá achando o que? Capacho Esse palco aqui é muito alto E seu talento tá lá embaixo Mas não ganha um round Talento embaixo Porque eu vim do underground Por isso mesmo Que eu rimo no instrumental Sou underground Não preciso fazer você de degrau Sou underground Mas eu faço rima de Detroit Eu sou a Maria Sou a rainha do tic tac Se achar o melhor aqui na norte Esquece aquele aplicativo No pescoço Mas só corte Falou de tic tac na trilha Lá que eu tô pagando As contas da minha família Por isso mesmo Entende a poesia Não fala do meu corre Que nele cê não sabia Palmas pra ela Meus parabéns Ela só conseguiu correr Crescendo nas costas de alguém Cê precisa de costas Se prepara Minha palma é diferente Vem no mic É minha palma Vai na sua cara Nas costas de alguém Fala pra Maria Se não fosse o Chamuel Ninguém nem te conhecia Esse é o MC Que não encaixa na base O Liu vi conhecido Por morrer em primeira fase Black Panther Essa batalha não é nova Cê perde pra mim Desde o Ana Rosa Por isso que A situação já fica gostosa Você acha que é bom Mas Eu já matei o Flow de Boompep Em 2020 Toda vez que você me trova Mano Cê toma uma surra Vai parar Levisky Você é fraco parceiro Ih eu não tô entendendo A batalha começou Esse cara se doendo Tá batindo Tá perdendo Hoje cê tá se fodendo Poderá o caralho Quando é leão Você sai correndo Vai deixar pai? Vem geral Rivas 3, 2, 1 Levisky Hoje na noite eu vou te bater Quando o Pantera cantar Esse ainda vai correr Cê fala de leão Mas eu te matei no palco O leão sou eu Porque na juba tá pro alto Você tá perdendo Fez esse seu flow cansado Só desenvolvendo Por isso eu faço rima Não se esqueça E quando o Black Panther rima A plateia bate cabeça Vai deixar? Ganha Tá suave Tá suave Tá suave Mano Ele quando rima Chega na batida E faz assim Parece um Schuller Falando Vem gritar pra mim Só que na minha batida Escutem Marechão Não preciso pedir barulho Eles faz Porque é real Eles faz porque é real Eu tô no instrumental Por isso nessa fase Você vai passar mal Cê fala que eu sou Schuller Um momento Porque aqui é o rei de Wakanda E o rei do entretenimento Quero que se foda Esse que é o baile Você pode ter certeza Mano que agora eu vou rimando Se quiser eu posso rimar Tem braile Porque na batida Cê não faz nenhum detalhe Ei porra nenhuma Eu sou a rainha do freestyle Não Cê não é a rainha do freestyle Você é a rainha que só toma punchline Porque cê não tem rima no Hebron Aqui tá o rei de Wakanda Com o rei do Speedflow Mas Tá ligado Mano que agora eu vou rimar No Dona e Sul Que na batida eu vou dizer Seja Mano que você que tá fanguando Até porque Na minha frente cê é menino Quer vir com o Speedflow Deveria ter chamado Lino Então vem comigo Tá ligado Seja Mano que eu já chego rimando Agora eu vou te bater Você se é levada Com certeza improvisada Com certeza eu vim te bater Você falou do Lino Não tem improvisada A rainha do Tchulala Na minha frente Eu não preciso rimar rápido Eles entendem tudo que eu falo Cê não tem precisão Irmão Por isso que eu tenho minha dicção Então você tá vendo o teu coração Ele para como um beat na palma Da minha mão Eu troco o beat na mão Porque eu tenho na palma Você vai ver que eu tenho proceder E quando eu rimo eu vencer o teu karma Eu faço o verso e é na palestra Quando o gato volta pro rato Não tem mais festa Não tem mais festa Mas eu vou provando que ele não elabora E toquei Até porque eu vou pra dele Você sabe bem A festa eu faço agora Lembra da SMS Parceiro eu causa revolta Você não roubou meu cheque Eu vim pegar essa porra de volta Eita 3, 2, 1 Eu vim pegar essa porra de volta E hoje eu pego é fazendo rima E você sabe que hoje eu te bato Ainda abaixo sua autoestima Ele falou que o coração tá na palma da minha mão Eu sou demoníaco Na verdade não tá na palma Hoje cê morre É de ataque cadito Tua rima decorada não me contagia Tudo que eu faço vicia O teu cheque não tá comigo Ele foi pra Maria Eu perdi dinheiro de você E eu perdi pra ela Se eu ver se é pior Agora a pergunta vai ser pra você Pra retarante Leva uma retada do Tom Repetiu a rima Mas cê sabe bem que hoje eu vou além O cheque tá com a Maria Olha que engraçado Nela eu bati também Nem tão entendendo Como é que hoje eu tô sanguiz A MC de suporte Ninguém te suporta mais Caralho Deixa o like e vai se inscrevendo Vai deixando o like e se inscrevendo Caralho eu não entendo Eu não compreendo Quando eu rimo com esse moçal O jogo de vocês é só repetir rima Parece que virou crime Fazer rima original Mas eu vou mandando bem Pois é o que tolero Três Maria no meu time Três Maria no inferno Ué, eu não tô entendendo Hoje aqui eu causo seu fim Ai não sei o que Vocês roubam a rima Mas quem que pegou a rima do Tavim Ah, pelo amor de Deus A que agora cê leva pavoro É que cê tá tomando o coro Cala o sabor que engole o choro Mata ele, tio Mata ele Vem, rima, sim Três, dois, um Eu já engoli muito choro Desde que eu saí de casa Há 11 anos Quando eu tava batalhando Hoje em dia eu vejo a minha mãe Na plateia Ela chora porque ela tá se orgulhando Não, irmão Eu não preciso engolir o choro Porque o teu verso é terrível Porque eu já passei por tudo Que tu tá passando Tem que engolir muito choro Você chega no meu nível Eu já cheguei no teu nível também Já engoli choro também Já fiz a coisa Mas você sabe muito bem, parceiro Que eu vou chegando agora Sua rima não arroisa Cê pode falar o que cê quiser, meu parceiro Por isso que hoje eu tô na ação Você tava chorando Seu choro é de frustração O meu choro é cafolinha E nós saímos campeão Faz muito barulho Você botou seus tracks pra jogo Mas se você tá achando que cê ganha no play Couch E no nobre você tá louco Sabe por que eu sou tipo jogador Não vai ter como tua rima na seca Não vai ganhar de nós Depois dessa boa Você vai sair careca Ele não sai careca Porque eu sei que ele é resistência Forte Como o moleque da minha quebrada Eu sei que tu é resistência Corte É o que eu dou no seu pescoço Mas cê sabe que eu vou até amanhã Se você tá atrás da lourinha Eu não posso fazer nada Ô Tarzan É E eu entro nesse beat Olho nos seus olhos E a verdade Eu sei que quando a gente tá aqui Representando a nossa cidade Muito verdade Só que na minha beat Agora cê vai perder Muito obrigado mestre Por cê ter me ensinado Eu vou usar Eu aprendi com você Aprendo já com você Você sabe que agora tô improvisado Logicamente aprendo com menos O melhor de Guarulhos Tá brontando do lado Você se perola no seu pescoço Só que terem inteligentes Essa porra é pirata do Caribe Pérola negra Te amassando E na sua frente Amassando na minha frente Mas eu percebi que a fase não passa Você é igual perola negra Eu te coloco dentro de uma garrafa Você disse que eu sou seu mestre Realmente eu sou seu sensei Eu te ensinei tudo o que eu queria Mas eu te ensinei tudo o que eu sei Esses caras é hipocrisia Cê falou de pirata Seu flam é pirataria E quando eu tô rimando Tudo vai pelos aires Pirata eu sou de maia E navego os sete mores É, entendeu que eu corto o peito Um canivete Eu sou um pirata nos sete mares Me deram pinça Vou pintar os sete Mas você vai perder Sabe por quê? Mano, você é um demente Me carangelo sua amiga Para sentimento E esse cara me controla a própria mente A própria mente É por isso que eu percebi que não é possível Você sempre tem sabão da rima Mas eu percebi que isso é inadmissível Eu não coloquei o ded pra jogo Eu tirei o bucket E isso é incrível Eu só boto os ded pra jogo Quando a porra do meu oponente é de nível Bate bom, bateria da norte São só dois trilhos do flow Mas calma que eu te ensinei Barreto e Doprê É um pata que você sabe Vou esclarecer Sem maldade Você vai se fuder Primeiro lugar de Guarulho, JP E no segundo lugar Barreto e Doprê Barreto e Doprê Eles não ganham do Mano de Kral É que você sabe que eles não pegam esse round Até porque o seu verso é fraude Perceba o fundo A gente também sabe, ensinou O JP agora te ensinou Quando o JP rima na base E te brinca da frase O JP te ensinou Mano, ele é o que machucou Olha o pelo dela cantando Olha o black dele pro alto Igual meu cabelo é diferenciado Olha os cabelos É o que ignora muita gente Mas calma que vocês não batem de frente Nunca Eles nunca batem de frente Porque não é oponente O black dinora muita gente O black dinora muita gente O black dinora de fogo vai... Eu não entendi bater de corte Mas entendo como Os outros famosos na noite Você já sabe que você é Vick Shop Ele falou de parte de cabelo Esse moleque aqui é meu amigo Eu tô ligado que eu não sou barbeiro A barbaridade que eu faço contigo Ei, já tá bem Vem aqui moleque que eu sou rei Você falou que tudo que sabe Mano, eu que te ensinei Ele ensina tudo que sabe Pra mim sair do destroço Eu sou tão amigo Que eu vou te ensinar até o que eu não posso Isso é amizade de verdade Eu não sei Mas eu sei que nós é da quebrada Eu entendo Sai da frente Eu não colho Eu não vai ver sua cara Sabe por que que eu faço a levada? Você tá ligada a time elevada? Eu não te ensinei tudo que eu sei Por isso que não sabe de nada Paz Sabe de nada que eu já sou baixo Que o bitch te bate Tipo o breakout da gringa Tipo o 21 da paz Calma que a barra já acabou Você já sabe que é sem conflito Oh Gente, se eu sou bom no flow Reclama com o DJ Mas não comigo É comum Eu te bato agora, mano Porque sabe que eu tô na moral Eu sei que você veio de quadrilhos Eu sei que você manda um flow Que é radical Mas quase eu Tranquilo, bitch, tranquilão Você entendeu Que pra mim você é um touca Eu acho que esse cara fica conversando Tá pedindo ajuda do amigo Que não tem rima na boca E você Se estivesse não ia travar Então calma Eu vou botar no seu lugar Sem maldade Não frio Eu tava conversando Repete Não entendi Aê Rima Véia Que Você tentou mandar Aqui para a platélia Lembra lá da estudante Sou seu vacilão Aqui tá mais Vai se inscrevendo Deixando o like Deixando os comentários O que você tá achando o vídeo, hein, rapaziadinha Tamo junto Víde novo Todos os vídeos aqui no canal Falo pra você Você respeito é pra quem tem Se fuder E você Não tá tendo Por esse motivo Você não tá desenvolvendo Aí tô pré Vai se fuder Fogo e gelo Então vim derreter você Ele quer me derreter Mas pra mim você é um cuzão Calma, pera lá Que eu faço articulação Você pode derreter Ou seu babaca Mas você sabe que eu sou quente Como eu nunca Tipo lava Tipo lava Só que Passa a sua casa Você vai lá E o Breno vai rimando Agora sabe, mano Eu vou impactar Você é lava Tipo deu Eu te bate de fumaça de bolo E você cresceu Eu faço bem Muito bem Tipo Big Bang Tipo Big Bang Tipo você não vem Mas não manda bem Tipo bem Tipo eu tô de bens Tipo montanha Tipo eu tô de bolo E seu pai tem Mercedes Benz Tudo bem Tudo bem Tá tudo bem Te matei Te matei Se o botão já te matei Você vai debochar Clama aí que é sem bop E eu sou mais estourado Que você no TikTok Tá ligado Eu vou matando no instrumental Você vai perder Porque nós nunca foi rival Você clama Que você tá fudido Você tem que ganhar duas norte Aí você empata comigo Do TikTok Vida alcinha Mas a busca que virou trend Foi a sua ou foi a minha Tudo bem Tudo bem Tá ligado Que eu chego improvisando Pera, pera Mano Você é um idiota Eterno mirim Eterno saco de pancada De carioca Mas pera Agora que Moleque eu vou te encaixando Pera, pera, pera Saco de pancada Lá do Johnny Jamba de Playboy Não batalhou com seu clone Você é Playboy Também E eu vou chegando Né meu mano Agora que não repém Um Playboy Outro Playboy Como assim não entendi Mas pera rapazada Que eu vou matando no free E pera agora Que então eu vou te bater Meu pai de Mercedes-Benz Com ela Acropelo você Bate palma Batalha da Norte Dando o Samuel Esse MC que é arrombado Fala uns bagulho na batalha Saboto Delineado Parece aqueles mano Que fala Adoro o reggae Pega uma viagem Rapaziada do condom Ouve sempre Descanse e faz sacanagem Senta lá no cu Cê tá ligado Né mano Agora eu falo pra tu Mano Vai vir vocês Zum 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 Eu te mando Pai de volta Na cu Para o sul Cê tá ligado Mano Na improvisação Que nem na primeira batalha Você não aguenta Curta a vida Eu chamo seu irmão E eu pera Cê tá ligado Né meu mano Eu chego Rimo com o domínio Enquanto o seu irmão É do baile O chamo É do condomínio 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Sabe, mano, que eu faço fri Tudo bem, cê não manda bem Era melhor eu rima pro Luvin Só que, meu mano, agora Sabe que eu faço um verso o dia inteiro O Luvin tem flão, médica rima O Davin só tem dinheiro Mas não bato nem mano Não é financeiro, é batalha de rima Você falou que você é bom no trap Você faz trap só pra pegar mina Calma, mano, que agora eu rimo Porque a sua rima, ela renega O Davin rima só pra pegar mina Então responde, por que ainda não pega? Eu sou sua bota de delineado E você é o Justin Bieber que se veste mal Mano, você não repete Toco no videocassete É que os fãs do taguim é os mesmos fãs do Jota Quest Porque eu não pego mina Eu já peguei quando era estourado Hoje eu dei uma pausa nos trabalhos Cê tá ligado porque eu tô casado Agora desse foi o seu pro mano Hoje eu descei pros novos MC Pensei a fila pro otário pegar E ele escolheu pegar só o Luvin Oh, 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 oh Acho que eu ia falar que você ridiculou Bota no currículo Porque você não manda no caminho É que ele fala do livro Então pega o celular, liga pra ele E pede um beijinho Tá ligado? Mas ganha título Eu falei várias vezes Legal que ele ganha título quando ele tem 17 Eu ganhei um título e eu tinha 13 Tá ligado? Mano, você tá ligado? Não é do gueto? Você tá falando co... Rebombinando? Tá copiando a rima do barretto Eu não copio, eu não vou fazer o c**l Pô, pô, pô E que nem a cópia é referência Mano, você é um MC comum Eu ganhei um título quando eu tinha 13 Desde que fez 14 e você não ganha mais nenhum Pato! Mas o pergunto vem Então, amigo, você sabe o rovoroço É! É que você fala do livro Diferente dele, é só você que morre no meu bolso Que mora no seu bolso Eu não ganhei porque eu parei Porque veio a pandemia, tá ligado? Aí eu resolvi parar e descansei Mas aí o cara aqui tá reclamando Beleza, mano, eu voltei pro R.A.P Como é que eu não ganhei mais nenhum título Se eu tô ganhando um agora e é em cima de você Ganhando agora, mano Sabe bem que você não é com a Mikaze Olha só que cara convencido Eu tô ganhando título, ataro, essa é a segunda fase Se eu não completar minha segunda frase Vira que eu bato na segunda fase É, você nunca teve algo na carreira Pra poder jogar como fosse base Vai pra quê? Pisa no meu microfone, tá com medo de apanhar mais Mas você tá ligado, não é meu mano Que eu vou chegando agora, que aqui eu sou sagaz Você não queria fazer rima do Barreto Você tá ligado que a rima é verdadeira É porque eu tenho minha alta confiança E o fim do campeão, cuzão, eu fiz na primeira Bate palma, faz barulho Fiquem à vontade, que batalha E aí é, Mikaze, 3, 2, 1 E eu sei que você é destaque Porque quando manda rima, faz bom improvisado Mas eu vim te avisar que eu vou te bater Porque você tá mal acostumado Você é mal educado Por isso que agora, meu mano Pode ter certeza que Sua cabeça agora é o já Vou botar na minha mesa Não precisa vir me encarar Você sabe que agora é o passo de free Pode ter certeza que eu vou matar E você encontrando qualquer MC Você é meu bochado para caralho Isso daqui eu percebi É, criança já passou da 10 horas A hora que a Levin te volta pra dormir É, não me entender Agora, mano, eu vou bater Pode ter certeza que no segundo round Eu termino de acabar com você Só que na verdade, mano Você tá ligado que o bagulho é diferente Ela pediu pra eu parar de clara E no final de tudo Travou na minha frente E eu já vou matando agora, meu mano Você tá ligado que agora eu tenho bola no cartucho Ela falou pra eu parar de guardar E eu olhei para o prédio de luxo Só que na verdade, mano Você tá ligado que se desanima O moleque foi do lixo ao luxo Por causa que o luxo é minha rima Mas, eu não quero Essa aqui eu Vou matando agora no freestyle Por causa que eu tenho meu free Ela vai me jogar no segundo round Tá ligado que essa é a parada É a rainha do Tchuala Virou a rainha da decorada Bate palma aí, bate palma Aqui sem pederastia Porque eu vou te mostrar que criança Também tem ideologia Entende que passa a visão Porque eu sou futuro Aqui da geração Eu sou o futuro do rap Que representa os moleque Que tá pelo trap Pelo drill E tá pelo bumpebre Por isso que eu quebro agora Você sabe que o Nicola Mas na base nunca que ele decora Olhando na boa nota Eu já mando o ataque Por causa que na resposta agora Sente o baque Por causa que eu sigo aqui Nesse proceder Eu tô te encarando Eu quero ver você responder Eu respondo Sabe que esse é o compromisso Não falei que você era aqui Eu só sento acostumado Até com isso Mas no final de tudo Não adianta Levinque que tá prontinha Já arranca a sua garganta Aí é parceiro Deixa eu explicar Eu sou a mãe Nas batalhas Um novo filho pra educar Por isso que agora Você pode olhar na minha frente Depois você falou Que o Luxo é um prédio Olha o que você fala Luxo é um seu pai Te trazer aqui nessa batalha Deixa o like Vai se inscrever né rapaziadinha Só batalha Insano e maneira Tamo junto hein Bora Deixa o like Deixa nos comentários Que tá achando Bora Tinha feito isso com a alma E não diria para você Chegar aqui e rimar com calma Filho Eu sei que cê rimar bem Eu não tô criticando Mano Ou sua pose Nem a sua idade Nem a sua pose Mas cê vai conhecer meu título Antes de completar 12 Bate palma Bate palma Bate palma A população De rainha do Tchulala Da terra da nova geração Vem 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 3 2 1 Viva Só que na verdade mano Você tá ligado Que eu já tô nessa parada Veio falando até de rainha do Tchulala Falei que era decorada É a rainha aqui do Tchulala Eu faço aquela improvisação Só que hoje na batalha Você apoia pro ainda Próxima geração Vem, 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 vem E aí, Guilherme? Dois, um, e vai E da nova geração, você era o meu mano Você só conta a vantagem Pra você ser um dia, tem que respeitar antes a linhagem Você é o rei, mas me deixa com sono Pra você ser rei antes, tem que me tirar meu trono Só que na verdade, mano, você tá ligado Que agora sabe o que é como Só que na verdade, mano, eu tô batalhando Ganhou até tirar seu trono Você é arraiado de nova Só que na verdade, unicora de trono Eu caspa arraiado de hora Eu prefiro arraiado de trono Só começa com isso Essa daí é sua rima Com 12 anos de idade, já tá aprendendo a comparar as minas É isso Eu sou a Levinsky, as Luís que já simbeou É o clube das Luís que já é o que nós tiramos uma só Vem, 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 vem Só que na batalha, mano, você tá ligado Que na minha frente é que você não feija Porque só que na verdade, unicora de batipique ou ninja Só que na verdade, mano, a sua rima aqui era ridícula Junta a Levinsky e a Maria Que não dá um, Nicolás Sabe que no final de tudo nessa intriga você pode dar essa coisa aqui Você pode tomar barriga porque Quando andar aqui você não aguenta a briga Ele é o Nicolás Aqui nesse papel Multiplica por três Porque não dá um chamo Vem, 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 vem Eu tô falando muito, só que você tá ligado Que nessa base agora eu disse, menino Eu tô acentando um Xanguel Só pra ganhar batalha acentando um Teu Filho Só que na verdade, mano, você tá ligado E agora eu posso ter o fim, pra ajudar você É Maria, e somos eu E pra te desligar é mim E fazer vale é um freestyle Na busca incessante de história Com punchline, nego Estourando sua cabeça e fazendo meu vale Porque eu sempre tô te enterrando Como fosse um prego, eu tiro Seu ego da frente, sou inteligente É, sou negra igual o imposto, eu sou diabo Sou quente, e eu não morro Com bala, porque eu tô tipo o Fifty Sente Cara da noite, hoje vai morrer Como indigente Pois deixa aqui, deixa esse flow, deixa esse mano na cara do gol Você até tentou Eu sinta e foi pom, 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 pom Pum, pom, 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 pom Contra a bala, pom, 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 pom Se é ruim igual fala, pom, pom, pom Por que você tem pom, pom, pom Uma rima pra muita marra, nego Mestre de cerimônia, animador de plateia Isso daqui é como se fosse religião É uma assembleia Os caras ficam rimando só fazendo onomatopeia Eu me garanto com rima, não com barulhinho Uma coisa que vocês não tem é ideia E eu vi que você tentou me assustar do jeito errado com bala Falou que vai me matar como um indigente Onde tá sua farda? Eu não entendi o que você fala, você não vai arrumar nada É impossível eu morrer indigente Todo mundo conhece minha cara É, todo mundo conhece sua cara Todo mundo sabe que eu rimo na praça Todo mundo já sabe que pra conquistar o sonho não é de graça Eles queriam cancelar o meu CPF Eu subi meu score no Serasa CPF é o incancelável O impossível de matar o cara Parece que tá escrito na história Com uma letra das mais raras Não é nem feito de ouro Porque eu acho que ouro ficou barato Eu prefiro o acinox Minha cima é inoxidável É, e como MC nosso talento é imaginável Eu não sou choice, pega o apoio, eu sou inabalável Mas aí parceiro, eu sei que o ouro tá ficando até barato Porque simpatia ela custa mais caro Mas nosso talento ele é inestimável E aí família, de quem começou pra quem termine Zero de rima Muito chato ter escutado esse pique Zero de autoestima É, eu queria colar aqui e sentir um pouquinho de adrenalina Mas parece que nós não achamos a rima boa desses caras nem na clandestina Papo reto, desse jeito já fica chato Eu não sei o que vocês querem Realmente eu acho que eu sei, eles querem para embaixo Embaixo do pé Só que, pelo visto, lugar de verme é esse que é É, e hoje esses cabaços vai sair Maluco pedaço em belé Maluco tá em pedaço, liga pute o fio pra eles salvarem vocês Vai virar tipo uma pizza, só que nem em oito, é em três Corto em dezesseis pedaços com a katana do japonês Realmente vocês vai ver que o samurai colou terceira vez Calma que agora eu acerto o flow Ok, paro pra mim respirar Se odiou minha referência porque copiou Então, eu quero até saber Você pega a katana, hoje o gordinho tá com fome É, legal saber que você não é indigente E saber que a minha escada hoje tem um sobrenome E também tem uma grande barriga E já que o japonês colou pela terceira vez Eu tô com uma katana e corta a cabeça da ida Irmão, você não continua não E é por isso que é vacilão É claro que todo mundo já conhece sua cara Quem que não conhece o gordinho chorão? O gordinho chorão Que acha que a vida é um filme Mudou pra um anime Você até é o japonês Então vou falar o nome pra você Sugiro que cê gime Sugiro que cê bata Sugiro que cê parça Sugiro que cê gime É, é realmente irmão Porque você falou mal Mas depois cê completou pra botar a mão pra cima Eu recomendo que cê solte a katana do japonês E pegue sua mão e comece a fazer rima Porque senão cê vai só pegado Entenda o cuzão Por isso eu sei quem é É claro que geral conhece a fala do prado Porque eu vou botar sua cara em baixo do meu pé Tentiro 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 Eu bato nesses cara E que esse é o momento de quem segura o refrão Faço cê falar mas é difícil fazer Falou que geral conhece até o gordinho chorão Faz sentido cê Que geral conhece até o brasileirão postou Sei que todo mundo viu Geral conhece a cara do gordinho chorão Chorando dentro do ringue Porque ganhou 20 mil Caralho Carteirada tá em dia Pegue sua carteirinha de escoteiro E acenda sua fogueira Pois o lobo veio e ele tá de barriga magia Mastigando MCs Não tem azia Eu cuspo sem heresia Eu sou o Jonga Pra todo iluminado Precisa de um frustrado Pois o trio tem três pessoas Cê não passa de um maçom Ai E você idiã e não sei o que Rimando com essa cara feia Aê parceiro Cê é o lobo de barriga vazia Eu o cara que agradece de barriga cheia Mano Eu bebo uma água Me hidratar Aê parceiro Eu mato onde a hidratar Porque é tipo movimento cultural Eles arrancam nossa cabeça E nasce duas no lugar A noite mais escura perto do amanhecer Eu trouxe uma primavera pra você Então você vai crescer com a cabeça a noite inteira E eu vou arrancar ela até o amanhecer Cusão Você não tá vendo o que eu faço O MP Hop Por isso que eu meio fio Então você que ganha um vinte mil Encontra com mais dois esse ano Que eu vou matar o seu fio Vai fazer questão de encostar Tomara que eu te trombe logo na primeira fase Que é pra eu saber se você é memo tudo isso Ou se você só desenrola no papo de maquiagem Papo reto Cê falou, cê tá reclamando Que tá dando uma chorada Mas esse é meu momento Sim, cê tomou uma carteirada Eu não ia morrer como um indigente E aí, gostou do documento? Compilado, rimas decoradas de verdade Você sabe, cê falou sobre maquiagem Entendo muito bem de maquiagem Tanto que contra os dois arrombados Hoje eu não vou tremer na base Se é que cê me entende Pois eu sou de verdade Um mundo diferente Com possibilidades Na minha vida eu só tive um trio que era foda Eu, a fome, a depressão e a ansiedade Sem maldade Eu te explico alguma coisa nessa trilha Eu tenho um trio foda lá em casa É eu, meu pai, minha mãe O nome desse trio se chama família É isso que eu prego É muito além de ego Por isso eu te mostro e eu vou te falar a verdade Falou de documento e falou de maquiagem Tamanho não é documento e MC sem identidade São MC sem identidade Mas Prado, é você que anda maquiado Porque você mora numa casa de dois andar Mas só ganha batalha quando fala que é favelado Então pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu nunca precisei mentir pra crescer E eu nunca precisei te desmerecer O moleque de delineado é bem mais homem que você Homem aonde? Me diz o que que você fez Papo reto quando que você passou o prado Se é questão de ir pra cá Se é questão de lugar Se é questão de rimar Se tá desqualificado Vou ter que te corrigir É uma casa de três andar Lamento, é uma casa de rei Eu não ganho batalha quando eu falo que eu sou favelado Eu ganho batalha quando eu conto que eu passei Amigo, é um movimento sublime Sai da tela e vê se sai do telecine Você tá igual o capitão do bop Pode fazer a cara de hip hop Sem se garante com o crime dos outros E o seu crime hoje foi roubar rima Escloto, por isso que a rima aqui é linda O que que ele fez? Ele venceu o preconceito Tá bom de respeito ou você quer isso mais ainda? Mas aê, parceiro, cê só repara Que a hipocrisia tá jogada na sua cara Se ele venceu na vida E tá fazendo o mesmo erro que ele já fazia Apontando o cara Aê, cê não entendeu, parceiro Cê falou que ele vive de crime Mas isso aí não é problema Quem conhece o feat dele com o trap lá do Ico Igu Sabe que é de uns dias que ele tá roubando as minhas Mas eu não precisei de feat pra crescer Da mesma forma eu não preciso desse beat pra vencer Porque o beat é o barulho da minha mão Batendo na sua cara, o que que você vai fazer? Então, cuzão, eu nunca cheguei no movimento E fiquei gritando Eu sou rua, eu sou rua Dezoito anos e eu dei um carro pra minha mãe Você tem vinte e é sustentado pela sua É da hora tá na final com o JP E vê que depois de tantos anos continua igual Daquele jeito, daquela mesma responsa Que nós se trombou, mano, lá no regional Em 2018, era dois moleque afoitos Mais novo da chave, olha que grave Hoje em dia a gente chegou bem pesado Sempre pra fazer o gol, não pra bater na trave Então tanto faz, mano, eu vou pra cima A batalha, mano, cê sabe que ela é feita de matar ou morre Tem muitos flashes, mas muita gente vê o close E pouca gente vê nosso corre O Apollo faz essa rima bem pesada E é pra botar o JP dentro do bolso Se você junta todas as minhas rimas desse round Vão ter mais pérolas do que tem no seu pescoço Daquele jeito, mano, sabe que é assim Que eu saí do calabouço, pá, fundo do topo, ou É desse jeito que é tudo inverso Tanto faz porque é sempre um dia após o outro É, é sempre dia após o outro Se junto ao que você falou tem mais pérolas que meu pescoço Mas se você pegar as falhas do JP Tem mais pérolas do que eu joguei pra porco, nenhuma Por isso que você se acostuma Tá ligado que todo mundo é testemunha Tá ligado que eu já faço show Mano, eu me sinto Ronaldinho jogando na Cataluña Você realmente disse sobre o corre E infelizmente eles não vão ver o close Só que agora ele se fode Porque eles lembram do close Eu lembro do Miroslof Tipo que vem antes Sou interessante Tô antecipando essa jogada Tô emancipando a minha vida Porque eu só tenho eu E sei que sem eu, mano, eu não sou nada Mas eu tenho toda a minha família Toda a minha filha Também tenho toda a caminhada Realmente nas antigas a gente batalhava Você é um velho carro que eu ainda chuto da estrada Porra Bitviba... não Saudade de colar e ser gostoso de rimar E ser gostoso de assistir Acho que foi a primeira batalha nesse ano E que engraçado a gente já tá em novembro Mano, é o mês 11 Eu não quero a medalha de bronze Eu quero ter prata ou ouro por todos os membros Não, não quero somente o objeto, não Eu também não quero só ter o meu objetivo Eu quero conseguir conciliar as batalhas grandiosas que acontecem Mas também os meus motivos Por isso que ainda tô aqui Por isso que antes do JP vem MC E pra que as grandes batalhas tenham existência É necessário que as pequenas precisem coexistir Ou existir aqui ainda Eu decodifiquei um ataque Será que você desvenda? Eu não sei se sua rima é linda Mas eu me sinto o Will Smith Mas não vou falar que sou uma lenda Sou uma lenda ao vivo Não, uma história urbana Uma história bacana pra você ler toda semana Bem antes de dormir Você vai ler o MC E pensar que eu sou um monstro debaixo da sua cama Você tá achando que sou um monstro debaixo da minha cama? O foda do argumento é você achar que sua história é de um diário de um detento Quando ela é de um banana Aê meu mano, você sabe que você falou até certo Eu te digo que você fez um argumento As batalhas pequenas são pequenas batalhas Mas são grandes aos olhos do movimento E é isso que eu prego É muito além de ego Você falou que eu sou um carro que você chuta da estrada Eu já sou diferente Me inspirei em outra gente Por isso que eu sou outra parada Você não quer a prata e o ouro nos seus membros Mas vários querem prata e o ouro no seu pódio Você me chuta da estrada Eu sou relâmpago, uma queen Te empurro pra linha O amor sempre vence o ódio É desse jeito E é dessa forma que eu sempre aprendi É uma batalha boa realmente, mano Mas o meu bote nunca foi de sucuri Porque a batalha é lá, é tete a tete E eu sempre respeito quem já esteve aqui É gostoso de assistir E é gostoso de rimar Mas vê se é gostoso a sola do outro MC Terceiro! Terceiro! E já era Mano, eu tô na terra Falo pra taquera Tá ligado que você se ferra É por isso que eu trouxe a atmosfera Daquele que o berro berra Ou jarro arranha Mas eu tenho a manha Você nas pequenas batalhas Eu nas grandes guerras Apanha de mim Eu não sei se você entende Essa sua métrica é bem diferente Que entra na sua mente Te invade Você até aplaude Humana, underground Já é o suficiente pra Conseguir acabar com a sua vida Veja minha pelagem Veja minha penugem Eu sou muito fã de pagode Então entenda meu mano Eu sou mate Eu me dou bem com ferrugem Sem maldade Eu acho que depois dessa batalha Eu vou até sair puto Cala sua boca Que grande guerra que você enfrentou Só se for no seu desenho do Naruto No máximo você viu O episódio do Kabuto E o Minato em um minuto Tanto faz meu mano Não importa o que eu faço No espaço meu mano Eu só executo Maldito drop não? Maldito drop não Agora toma aula Também uma visão Eu quero que se for do drop E também quem é do TikTok É hip hop É bendita da improvisação Da improvisação Mas eu percebi que agora Você vai pro chão Maldito drop sim E eu maldito drop não Cusão Você só respondeu minha gravação Por quê? Eu não ataquei isso aqui agora Você respondeu um vídeo Que estava no TikTok Por isso que você reclama As batalhas fora Pelo visto você não é tão fã De assim de hip hop Tanto bom assim de hip hop E você também não é tão fã De dicção Eu acho que você é o verso meu mano Além dele não ser bom Faltou pra você a convicção Aê meu mano Você sabe que você rimou contra o Apolo Esse é um dos motivos Que vários vão virar defunto Eu respondi as suas rimas Depois eu criei outra Porque pra você falta assunto Não falta assunto meu mano Na verdade tá sobrando defunto De MC que tá com a faca e o queijo Mas infelizmente torceu Só pra ter o presunto E eu não fico farto Somente porque não tá na minha mesa Você não entendeu que eu sou uma vela acesa Você tá ligado que eu trouxe a rima E ela não é a mesma Cala a boca não é a mesma Realmente tá mesmo desse jeito Você não é inteligente Você falou que eu quero o presunto Eu entendo desse assunto Mussarelo hoje vai derreter nessa chapa quente É, e não adianta falar calma calabreso Porque o seu verso com certeza ele não tem peso Ou seja, você é raquítico Seu estado tá crítico Se inteligência é rap eu tô obeso Eu não sou raquítico Eu sou raquitite Você tá ligado que eu sou mais inteligente Agora você entende que eu tô naqueles piques Quando eu botar no ângulo fala que a chapa é quente Você tá ligado que eu sou mais diferente A dicção faltou nesse MC Então eu vou no fonodiólogo Porque é difícil de eu me expressar Mas é muito fácil de sentir É, é muito fácil de sentir Essa rima que você foi boa MC Mas pena que você tá no problema Desse jeito no esquema Você nunca representa Quando o assunto é free Você é o atacante que dá a chapa quente A recusão Eu jogo no Brasil Dá a 9 pro mais crack Enquanto você tem chapa quente Dentro da área Eu tô com sangue frio Você tá com sangue frio Eu tô com sangue quente E agora peça a gente Hoje eu te trouxe um combo Na verdade eu te trouxe um tombo Realmente você é o camisa nova Você tem uma visão de pombo Pô Aqui na coordenação Tá ligado que agora você vai pro chão Fora assistir o TikTok e a visualização Mas eu te matei no drop Maldito drop, não Fala sua boca Isso é prepotência Maldito drop, não Você falou que eu tô tendo uma visão de pombo Isso aqui é futsal Minha visão é de falcão Tá ligado que agora esse MC é de pose Sabe por que eu sou o falcão Seu cuzão Você acabou de tomar um tiro Eu te matei com a doze Faz barulho Eu te matei com a doze Quarto round Aí Primeiramente é mó satisfação Aí rapaziada Mó da hora Chega aí ser campeão Mas a batalha não é de bop Todo mundo já sabe Que quem venceu não foi eu Foi o hip hop É Só lembra desse movimento Mas a leal Eu lembro dos acontecimentos Cuzão Muito da hora viver esse momento Nós parece vinho Porque melhora com o tempo Eu lembro daquela vez No regional Que nós dois se enfrentou Nós não era muito amigo Afinal Mas eu já te conhecia Da batalha dos estudantes Falava esse daí É embaçado Várias punch Várias métrica Estética Uma técnica Um flow Então depois de um tempo É nós que tomou o show Que hoje em dia Tá abrindo e fechando as cortinas E inspirando várias Manda rima Era onde isso aí Tá tão vazia Mas a gente continua Com ritmo e poesia Porque não é só um E nem só outro Eu sei que quando Tá numa praça Eles pensam que é louco Tipo carro Que tá passando ali fora Mas quem vive isso de dentro Sabe que é outra história Que isso salva a vida Uns riem e outros choram Mas eu prefiro nem pensar nisso E só no agora E o agora Tá sendo é Bem gratificante Ver essa batalha aqui Que não é relevante No olho de outras pessoas Mas pra nós é Porque a gente sabe Que nunca vivemos isso à toa Além do que passou Além de tudo que já foi Meu mano Quando eu tô no ringue Eu nunca vou dar bow E boy Pique o capo do Derek E foi Essa daí pesada Moleque Não espere que eu erre Porque eu sou pique E o CR7 O esforço que ele tem no foot Eu tenho no rap Porque é assim que eu quero viver E eu não sou moleque Vou passar a visão Pro mano underground Da city do trap E finalizada a sua visão Então peço licença Pra passar minha visão Cusão é mesmo Mal satisfação Nas antigos Os caras iam falar Aê o freestyle é só do campeão Taca numa marca Que você foi vice Mas tá ligado Que fazer isso Pra mim Nunca vai ser uma mesmice E foi mó prazer Hoje ser vice Porque Se eu te falar Se eu te visse Antigamente Ia pensar que é um rival Atualmente a gente cola É parente ou é de igual Cê tá ligado É muito legal Colar na batalha underground Ver todo mundo Dando uma atenção No instrumental Nos gritos Nas rimas Nas punch Tudo que compõe O espetáculo Que a gente faz E mais da hora de tudo isso É você tá aqui E conseguir presidir a batalha em paz Não que as fotos tirem nosso foco Na verdade elas tirem nosso foco Mas elas não são o único foco Por isso a gente já comemora Acabou a batalha Pode tirar foto agora Devia ser assim Em todos os eventos Mas não Eles não conseguem esperar Nenhum momento Caralho Eu preciso tirar foto Meu filho é seu fã Aí reposta lá no seu instagram Caralho Que isso Você é meu fã Ou você quer engajamento É isso que eu pergunto A todo momento Mas eu trouxe outro entendimento Que hoje em dia O que as batalhas são Não representam nem 10% E você sabe bem Que é isso que nós vem A gente não faz isso Somente porque convém Lembrei até das antigas Quando eu não tava pronto Colama que caralho É valendo 500 contos Mas se não fosse agora Se não fosse a rimar Do mesmo jeito E não ia embora É assim que a gente fazia Nessas poesias Seja nas praças cheias Ou nas calçadas vazias Rima de cria Que a gente compartilha É muito foda a batalha Se é um ambiente de família Atualmente é um ambiente de business Os MC só querem record Só querem business Guinness Tipo o Guinness Book Caralho Eu sou o mesmo humano Que perdeu pro Jayaluk Hoje eu não me enxergo assim E eu enxergo você O começo e o fim Tipo nas antigas Que você era meu carrasco Atualmente você é meu parceiro De churrasco Ou meu parceiro Que cola em qualquer lugar Havaiano Vasco Num Play 5 lá em Osasco Na Orange Money Game Cubasco eu sei bem Quem tava pelo mal E quem tava pelo bem Família Isso é como uma oração Que me mantém Então se eu posso pedir uma coisa É só amém Fechou? Nós somos o trio que gosta de encaixar no beat Mas pra mim eu acho isso comum Nós somos o trio que gosta de fazer algumas rimas Sem rimar pra ti Não se encaixa em lugar nenhum Só dentro da roda Quando o beat estala Se você não entendeu Por isso o entrave Você bateu ruim Ao invés de fazer o teu gol Não tá entendendo? Eu bato na caixa Cabeça e gol grave Nós é o trio que gosta de vir aqui Rolando a batalha E fazer algumas rimas Esse é o trio que só fica mandando o flow Pra ver se a plateia coloca a mão pra cima Só que o conteúdo é o arrima da hora O flow passageiro Porque o flow é legal Flow nunca vai ser conteúdo arrombado Por isso que o Julio Camp nunca vai ser Mano Brown E o que? Eu pergunto por que? O reataque com certeza vai acontecer Grita para o flow Pra encaixada Fala o oh Mas essa porra desse flow Nem é difícil de fazer Você tá vendo Como que acontece? Por isso que o Big Mike Sempre vai passar a maior ideia O problema de você Se que você não foca na rima E você só é famoso Pelo onomatopeia Onomatopeia que é o Ah, acabou a sua vez de vencer Por isso que quando eu rimo Eu pego o microfone e ela eco Uma espada que passa e corta você Então demorou Não tô entendendo nada Eu te falo que esse é seu erro Continuem assim encaixando no beat Enquanto eu encaixo o corpo desses três otários no enterro É, realmente esses caras eles são fracos Eles só vão rimar com a onomatopeia Mas aí é difícil Batalha com o MC que só grita Ah, e não manda uma ideia Mas já que é pra gritar Ah, então Não, A, E, I, O, U A, E, I, O, U Breno, JP e Vic e Viço mesmo Vai tomar no cu Mas a rima foi uma bosta Cê não animou essa festa Então você tenta vir fazer o flow Só que infelizmente essa Pantilari não te resta Cego não me testa Eu invado o CPC Heroes, heroes, heroes Mano Brown Nunca vai se ele põe um beat e mato Heroes, heroes, heroes Júri fala de futebol É que cê sabe que a rima é verdadeira Na minha vida eu sei que eu tenho aqui em campo Se um dia eu passo na peneira Então cê sabe que aqui na sua frente Com esse microfone Esse é o seu problema Se eu passei na peneira Eu faço o gol Eu faço valer a pena Eu me sinto Hunter x Hunter É por isso que eu sou o Mano Under A gente não é o trio do flow A gente já ganhou do trio do Black Panther Fica calmo aliado Cê tá parado Sabe que eu vou te dizer Olha o pump não é o Mano Brown E o pato que nunca faz gelo JP que vai bater Que vai travar Desenvolver Que grita Ah, que grita É que vai matar E cê vai perder Cê vai acabar Cê vai morrer Vai derrama Viste de freq Agora é Agora é Viste Não, pá Lembra o nome do cara É JP, caralho Quem tá R2? Não sei se tem mais Mas cê vai apoiar Ou você vai aprender O nome do trio é Breno, Zikvi e também JP O assunto era até futebol Então agora eu rimo pra vocês Nessa batalha não é super 11 Ganhamos Hoje é o super 3 Que mais que você me conhece Bem antes Deu rima lá no tal Detroit Então você fala no isso Só para ganhar Mano vai se foder Ou se fode Vem pro Jackpot Vou fazendo isso Se é nessa caixa Eu vou continuar gritando Ah, pra minha barriga Não vem gritar mais A barriga nunca vai gritar Se a gente tá na batalha Nós vai alimentar É que você sabe Que eu toco corações O flow e o beat São minhas alimentações Foi o Detroit que botou O meu maninho no outdoor Quando não tinha Detroit Falam que ele é o pior Mas eu gosto dessa vibe Sangue e cheiro de suor Só que o cheiro do seu medo Passa que me cheira melhor Me cheira melhor É por isso que você é só o pó Tô, tô, um pó Yeah, uh Clique, clique, uma bala só Fui, gang, gang Cê sabe que esses caras Acaba só O meu piano tem uma tecla só Porque de vocês, mano Eu só sinto dó, dó, dó Dó, dó, dó Um que desmerece Um que foge E o outro que não rima É que esses caras Sabe que pra mim Não tem autoestima Eles rimaram dois minutos No primeiro round Então porque agora Tô curtando a nossa rima Porque agora Te mostra o bando Que você não terminou Seu próprio vestido É o curito que assassina Pra você compreender Que eu chego batendo E mostro como um machabalho Porra, essa nossa diferença Vocês tem fama rima pra caralho Por isso sem gritar Ah, pra sua baguinha não rimar Pode pá Eu sou a sua própria fome Você rouca pra mim Antes de eu te matar Porra Não vai matar o otário O cheiro do seu medo Eu sinto o JP Você falou que não é o trio do flow Mas você arrancou o grito Foi com o quê? Fala meu nome é JP Só isso que você disse essa noite Seu nome é JP Bom saber Já escrevi lá no meu Death Note Já escrevi lá no meu Death Note O seu azar Olhando com a sua cara Independente se voa Detroit Se é trap Santo Alto Passa Risbarra Independente do que você fala Meu parceiro Eu vou te dizer Realmente eu conheço você Antes do Detroit Cansei de bater Por isso que eu vejo tua cara E explico o que aconteceu Segundo o round Não tocou o Detroit Ele olhou pro DJ E falou Você me fodeu Porque não é o beat que queria Por isso que eu tô sem limite Seja seu crânio O barulho de uma sirene Mas amassa em qualquer beat Nós amassa em qualquer beat Nós amassa em qualquer BPM Porque esses otários São uma beat Você sabe que cê treme Pode parar o beat Que acabou o tempo E esses caras ramela Eu sou da época do Santa Cruz Eu te bato com o beat Eu até a capela O que tá Aê Os MC que não tem flow Reclama do meu Hã Quando acerta a flow Dá certeza que cê se fudeu Esse daqui não rima Só que me desmerecer Eu me destaquei pelo Detroit E esse arrombado aqui pelo quê? Parro blindado Fuso piu alto Eu me destaco Ou seu arrombado Eu não me destaco Pelo amor de Deus Olha esse frustrado Nós não se destaca Eles querem falar que nosso trio não é forte Campeão nacional E maior campeão da Norte O maior campeão falou até de fuzil Aqui nessa linha eu sei que todo mundo viu Pro alto Sabe o que eu quero? Seu vacilão não é um fuzil pro alto Artista levanta a mão Artista levanta a mão Isso é incrível Só que o que eu queria mesmo do seu trio É que vocês abaixassem o ego e aumentassem o nível Por isso que infelizmente Eu só é sujeito homem Eu falo que é metaforicamente um fuzil Pra cima só o microfone O império contra-ataca O maior campeão e o maior vira casaca Cê não era vazio Rimando pelo povo Bota a peita do boca Pra eu te espancar de novo Não botar do boca não Senão o Corinthians vai voltar Vou voltar há cinco anos Pra ter que te carregar Aê, JP Fala sério, ô meu mano Relaxa que eu já levo na BD Há sete anos Mas ela ainda nem chegou Então nessa rima Cê se precipitou Você tomou no cu Com as rimas que não capem Meu iPhone é branco O resto cês já sabem Ai caralho Esses comédia na minha frente Pelo jeito ele só ramelou Quero se pagar a BD há cinco anos Foi meu parceiro que te carregou Pitch, conta o dinheiro pro dinheiro Traz o melhor de Guarulhos Pode trazer o Barreto Pitch, pra mim esse cara é sem visão De preta não é o poço, a rainha do caldeirão É que você sabe que a mente é esperta Usa a camisa do boca pra combinar com a boca aberta Tomando a rima Por isso que vocês são arrombado Você é rainha? Ele falou do pau dele Não respeito todo o seu lado Por isso que agora eu falo, mano Veste o gigante perfeito e tá Uh, já que seu pau é preto e grande Dobra ele pra trás Enfia no seu cu Pra mim isso é recalque Você me carregou na cinco Quem ganhou do crauque Quem não perdeu o round Então toma essa resposta Esse ano Eu carrego o seu nacional na minha fota Hoje o nacional Calma, calma, calma Agora vocês tão me ouvindo Nacional eu já ganhei Ele tava me assistindo Aí ele fica brabo E emocionadão Eu não sou o seu rival Eu sou a sua inspiração Fechou! Eu faço daqui hoje o meu aconchego Pra chegar aqui nessa batalha Não dá falha Matar o Big Magro e o Super Negro Mas sabe que eu vou na fé Por isso, mano, a fé de GSE Hoje daqui esse sai branco E esse sai mais magro do que ainda é Tá ligado que eu já faço Rima que é louca e agora cê é besta Até porque você veio de Jodem Meu sonho era enterrar numa cesta Tá ligado que eu já mato dois Rima que é louca eu não deixo depois Tá ligado que eu só faço o básico Contando rima igual feijão com arroz Contando rima igual feijão com arroz O parceiro puxou o papo de basquete Mas quando eu tô nesse marco Cê sabe, né mano, que eu venho aqui pra fazer rap No basquete você sabe, né mano Que agora nesse instrumental Lá não pode pisar na linha Na batalha eu piso na sua espinha dorsal Tá ligado, eu ia ser de basquete Só que nós nunca aqui já ficou na média Até porque pra mim você é pateta E sinceramente fica na rédea Até porque o papel de basquete Você não esquece pra mim é um comédia É porque os cara aqui é o James Desconhecido que eles lembram nas médias Boa noite, bicho Então você tá ligado que agora Já venho te matando aqui nesse limite Só pra você pegar sua visão Você que nunca sobressai Você pode ser Stan Lee Em todo esse filme você nunca sai Pegue a sua visão Por isso que eu mato você Eu falando do Zulu E agora depois dessa rima Meu parceiro é um super negro Que você tomou no cu Então pegue a sua visão cruel Cê vem de vermelho e não é que a gang O torcer gostei tanto vai falecer uma laranja Só que só vai virar Sandy Seu sonho é enterrar numa cesta Mano, cê vai morrer logo frustrado Porque hoje simplesmente eu mato Vocês vão ser enterrado Mas no sábado Uma noite pra ser ser velado Mas uma punch pra ser sabatido Mano, nunca vai ser desapercebido Quando eu chego cê fica ao estrago Estrago de verdade na sua cabeça Então não desmereça Não venha de sorriso Porque senão eu arranco ele nessa cesta Só pra você pegar sua visão Agora eu já fecho na pista Então vai ser o super negro O cardiologista é da super dentista Aê, barulho pro primeiro round Pou, 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 pou Combina com o barulho do tiro Quando eu engato a minha cara Pou, pou Combina da maior maneira Que agora eu vou te matar Ok Pou, pou, pou Só que é diferente É uma zumba, a zucca do lado de cá Pou, pou Segura essa bloca na cabeça É melhor você nem tentar Para dar uma aqui no arsenal Lá tem um bagulho de mil graus Mano, sem maldade eu falei que era funeral Armamento é lírico e agora nós matamos dois bozal O tempo era pequeno e tal Tá votando rap nacional Seja BTC aqui no pente Varas a levada é diferente Acabando sempre com a sua mente Ok Pou, que é choro de raça na rua Agora eu quero ver se você pega essa vida Eu sei que você é gordão Então você sabe que vai ter espaço pra mordida Então você pode dar mordida na batida Que com o meu sangue você sabe que vai ser infectado Vamos fazerzinho, o magro faz sua dobra Nesse freestyle eu deixo aqui dois dobrado Sai amassado Nesse freestyle cê sabe mano Que no fim das contas aguenta nada Até porque mano eu mando a rima improvisada E vou deixar a sua lata amassada Pô, ele faz a dobra meu mano Sem perceber os dois vem pagar de bravo Eu trago aqui a minha magia A sintonia dele é de milhões Só que a rima é de centavos Até porque rimando você só tão sozinho Esse cara aqui no free falou que eu era o Stan Lee Quantos enquadros não são quadrinhos Tio Até porque ele não joga a foda Você tá ligado e você vai lutar pro banco Até porque os cara que são os craques do ano Agora eles logo tão entrando em campo Já que você é o super negro e eu que sou o roteirista Eu vou deixar você passar em branco Eu encontrei minha fortaleza Achou que ia ganhar fácil E veio elemento surpresa E por isso cê daida que hoje não é sorrindo Porque nessa batalha eu tô vendo um brilho sumindo Eu que tô te cuspindo Pra fora daqui Porque essa daí eu já previ Sem maldade irmão Até esperei um ataque mas foi em vão Sete anos que vai pá Mas não arrumou nada cuzão Que não arrumou nada cuzão Cê jogou a tampa no chão Mas eu explico essa situação Porque agora eu vou quebrar suas pernas Pega essa tampa da água e calaça sua boca de merda Da hora eu não precisava ensinar tão forte Até porque nós é rimador Não é o teatro da norte E aí cê não precisava pegar e encostar tão perto Porque senão cuzão arruma treta e desafeto Arruma treta e desafeto E com essa treta eu já tô pronto E pra você magão cê sabe não vai dar desconto Não é teatro só que que você tá panguando Cruel rimando Abraço curtindo o espetáculo começando Mas é por isso mano que nós tamo vivo Eu sou diretor e foi contra a regra Esse show não ser de improviso Por isso Por isso E ligar o nosso qual é o outro lado Abraço do outro lado Nesse gingado Cê sabe que no fim das contas Eu faço rap com capricho Eu tô aqui nessa pista Sou ativista Não ligo para roteirista O seu roteiro eu já joguei no lixo Por isso mesmo que não tá entertido Não sabe como que a cena Sua fala cê tem esquecido Por isso irmão Cê não tem a noção dos versos meus Esse roteiro quem tá escrevendo de freestyle é Deus Você tomou carril Porque você tomou com o prado Não adianta falar muito que eu se concentro Cê tá desfalificado Se você não morrer de hemorragia Cê vai morrer de desgosto Eu não sou quem quer brincar a batalha Mas hoje eu vou literalmente te tirar do seu posto Eu não me importo Tá ligado que eu sou diferente Você é um breakout Eu vou fazer um burnout Ó o bacão vai ser na sua mente Eu não me importo com nada Hoje eu deixo na roupa empilhada Onde tinha espaço e tava vazio Hoje eu lotei a minha sala Eu lotei a classe da sua escola Tem vários alunos me assistindo E é por isso que você não tava me assistindo Errando Eu sou de inspiração pros meus meninos É, vai deixar 3, 2, 1 Rima Abre seu menino Só que agora sabe o rimo Sinceramente sabe que você é feio na galhança Tem uma diferença Porque o blackout faz para a criança Porque toda criança só não é esperança Você tá falando até que do blackout Sinceramente o super saque no conduto Cê falou de blackout Você vai ao nocaute Eu sou de blackout Mas eu que exau a luz E toda vez o rimo Sabe que eu declino Não vai ter como você me falar Você tá falando até de escola Sinceramente sabe que nessa escola Cê vai reprovar Até porque não vai ter como Sinceramente Sinceramente você sabe que agora eu vou dizer Se eu for dar o meu filho na sua escola Ele vai ter desgosto de aprender com você Porque você fala muito Mas pouco você faz Você tá rodando Na minha frente mesmo Você tá achando Aí meu parceiro Que eu tô feitando Eu já faço a rima Meu parceiro Você falou que é o bravo Que cê é o inimigo Aqui eu vou além Parceiro você pode ser o bravo da norte Só que lá na zona Sua otário Você não é ninguém Meu caminho Você já sabe bem Se eu rimo Eu não tô sozinho Porque eu já pisei no encravo Já pisei no espinho E hoje eu tô aqui Pra pisar no Zepovi Que faixa que é bom Mas pra mim cê é safadão Você acha que cê ganha Mas você não ganha não Que tem uma diferença Eu vou dizer Que eu já vou mexer Em cadela Muito mais folgada que você O que vai fazer Você sabe muito bem Com certeza vou diger Já aprentei vários inimigos Eu não prendo pra você Não tem como Calma lá que eu tô somando Disparando Verso raro Na tua cara eu vou jogando Sabe por quê? Você sabe eu não falo de gol Da moleque lá da sul Você quer pôr de trás Vai tomar no cu Você nunca andou na trincheira Não é a mesma fita Que andar Na estribeira Você tá de brincadeira Você tá ligado Eu vou te curar Que nem uma peneira A sensação Que anda na trincheira Nunca vai ser a mesma De caminhar pela esteira Ô Dr. Pet Você tá de brincadeira Eu sou pitbull Eu não ando de focigueira Siqueira É a hora da janta, mas quem vai virar o moço? Eu falei que era pitbull, te vejo como um pedaço de osso Tentando enfelecer, você empinou o nariz E aí eu voendo o seu pescoço 3, 2, 1 É que eu tô dopando na sua cara, eu tô chutando Se quer a mente sabe quando a dor é improvisado Você não anda de fuzilheira, então segura o queixo Pra ele não cair quando você viu Black rimando Sabe que agora eu vou dizer, não vai ter como o Prado Mano, sinceramente na sua cara, você sabe que de fato eu vou pra quê? Que queixo que caiu? Você acha que meu queixo vai cair? Pra quem quer me desmerecer? Eu te humilhei O que caiu foi sua moral, só baixei pra pegar ela e devolver pra você Eu não faço um pão, eu te quebro na resposta Tá ligado que eu te ganho na minha palma Você faz um pão, você canta em baladinha Me arrimei a música, eu canto em sala de aula Você já sabe claro que eu tô na moral Nem tem sala de aula, você já manda mal Na sua escola é um brincante que faz um sarau Tem uma diferença, você tá falando É pra combinar com a moral Só que aqui cê manda mal Sou sobrenatural, eu sou um faletal E que o que eu faço, ontário, é natural É bom, eu tô sem pão, você não acompanha o meu nível racional Você perde porque cê é natural Eu sou estranho, uma atividade paranormal Não tem uma atividade paranormal Não tem uma atividade paranormal Você vai perder pra mim porque eu escrevi assim Voterizando a cena em qualquer de Tarantino Eu te assusto, eu sou um filme de terror Você faz cara de susto quando eu rio Não, eu não faço cara de susto quando eu rimo Você já sabe que eu sou sagaz, então você vai pra trás Porque quando mais você rima, você já sabe Que eu me inspiro mais Mas tem uma diferença que você já sabe Que eu bato nossa cara tipo um mano, uma bomba que é de gás Então não vai ser como você me enganar Tá feio pra você pedir o terceiro, quem quer mais? Eu pedi terceira pra você tomar um coro E você entender que eu não creio pra ninguém Você tem quatro rimos, quatro braços, tipo coro Arranco a cabeça e passo por cima e igual três Pra mim você é fraco, você pode terminar Porque eu vi que nenhum dos versos foi além Você fala que quando eu rimo, você inspira Acumula esse ódio e volta a semana que vem Não! Gol! 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 E três, dois, um, Rima! Você pode ser o coro, só que você cama Sinceramente pai a rima, você nunca cura Você pode ser o coro, não sou quatro braços sobre dez Mas vou ser o coro, quando eu tô rimando não segura Então, sabe que agora eu tô rimando Sinceramente pai, você sabe que eu tô na moral Realmente eu vou fazer na semana Que quem mais se for desafio eu vou te chamar Esse é o futebol! Obrigado! Eu cresço, percebo que é um funeral Se não atira direito no degrau Fazer meu verso no instrumental Já trabalho, eu tiro de farapau Nunca perco o endereço Sabe, mano, esse é meu preço Independente, bota minha vida no jogo Porque eu tô aqui, é desde o começo Eu passo perto, canto com a Alexandre Impiris O papel onde faz a cor, essa é a dupla do arco-íris Ou não, não, sou uma turra bem divertida Hoje você vai ser uma derrota bem colorida É a dupla do arco-íris, só na faixa de Gaza A Eponem Maldita é hora de voltar pra casa E as rimas tão constante Você sabe que isso é fértil Independente não ganhar da gente O Smurf e a Smurfante Demorou, mas agora você é só um febola Porque eu sou o peito que falta na aquarela Você escutou o beat A rima tá tranquila A gente quer mulher pra caralho Ela não ama, ela desfila Muito obrigada, moleque Você é maravilhoso Ele é maravilhoso Você sabe que agora, mano, escarrilho Você rima tão ruim E na batalha é um time que troca de filho Foi isso que agora Você tá me dando pra te falar Eu me preciso falar muita coisa Que eu sou sua mãe, você vai me respeitar É, tem que respeitar porque você não tem provisado Já quem tá tocando de você é o arrumado Entende a moão, esse dinheiro foi rejeitado Eu sou original e o otário foi adotado Tá ligado? Essa daqui vai ser a função Pelo ser reprimo improvisado Você não valeu a minha gestação Mas tudo bem, meu mano Você sabe que eu sou sagaz Eu vou ter um outro filho E ele vai e vai bem mais Você tá fudido porque você Você não pensa comigo Você sabe que nessa daqui é sem abrigo Não adianta Você não fez o improviso Não rimou nada Vai pro cantinho do castigo Tudo bem, você sabe que agora Rima e pane Esse cara tá querendo o outro respeito Eu vou ter que chamar Supernane Por isso que agora Esse é o microfone Vou bater na criança Pra ver se ele vira homem O bagulho é da Supernane Não vem comigo, mano Que você vai passar e me chama Se é de Supernane O bagulho é que é sangue Pesquisa, chamo eu Apoiado do Blackboard Eu tenho a fé Não quero ser homem Fui criado por uma mulher Você não vai aprender Então você sabe eu proteger Falou que trocou de filho Levinsky Que mãe que é você Até falou, mano Que ele é adotado Eu não entendi Qual que foi Do teu improvisado Então deixa que eu te mato Tô artilheiro nato Se sangue fosse tudo Não tinha ninguém Nos orfanatos Vai pro brigar Se matinha O adotado É o melhor Rimador da família Levinsky Vai brigar comigo Porque é agora Só porque eu bati No Black Panther Na história Bateu no Black Panther Você sabe então entenda Olha pro Samuel Roubava tua merenda Tu chegou agora E ainda tá de brincadeira É o meu irmãozinho Que te bota na lixeira Lanchera Até porque mano O Black Panther Conte 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 Se ele tem tanto Uma melanchera Desse jeito humano Ele vai tomar um cascudo Ele é seu filho Mas não vem improvisado Ensina esse moleque E ao fazer Deliviar E ao fazer Deliviar Chega a mãe assistindo o novo empeita Mas por que é a gaguejada? Eu acho que com seu filho cê tem que aprender Porque na verdade uma mãe que trocar um filho Ela nunca vai dar argumento pra debater E cê vai se fuder Independente mano Já varam, já varam de playboy na caminhada Do black butter Vão derrubar minha lancheira Ele ia se fuder porque ela nunca bem virado Sabe em que eu faço verso na hora de matar? Se você falou que você vai me bater É a mãe que bate no filho ao invés de ensinar Então demorou Não tive amor em casa Eu fui fazer na rua e eu não me contive Todo o amor que você não me deu em casa Busquei na batalha todo o amor que eu nunca tive O que eu falei quando eu falei quando eu falei quando eu falei quando eu pensei Quando você fala que não teve amor em casa Tudo que você faz no palco eu te ensinei Por isso que agora mano Eu vou mostrando que eu tenho meu conceito É diferente Eu não tive nenhum amor Só que na batalha eu te ensinei que é respeito A batalha de dupla Independente cê não pode argumentar É levis que se tu tivesse então argumenta assim A batalha de dupla deixava o black rimar Você mandou só uma Independente a moça que tá falando Tá atendendo o déjà vu Ô moça deixa que eu vou passar o microfone Cê tenta a levis que ela rima mais do que du UOOOOOOOOOOO Camarou? Mas agora eu meu rima por record Dessa, tadinho do Samuel Mas ainda toda ele não tem de um amor Mas você já escutou a ilusão Por isso que eu gosto de você na MC Eu não sou competente Se você tá carente Eu sou filho do zilusão Entrada na braça O still. O! 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 O self男les é só quem 음 Você encarrou pro laço, no espaço, você é um cavaço Então agora o Black Panther que rimou, rimado do Luzão Ele vai me dar um abraço, rimado do Luzão Eu não entendi, não vou te bater, não me atrapalho Me gosta caralho, pode dar um abraço aí Pega sua carência e vai pra casa do caralho Ei, 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 só que não batiza, vou te falar Quando eu tô com a dona na minha frente, você não é proventor Você quita pra carência pra caralho Não foi você que falou que você cresceu seu amor Essa é a fita, vou passar o mic pra ela Por isso que agora você é Nutella Sabe por que eu passo o mic pra uma mulher? Porque eu tô inspirando todas as minas na favela Vão, 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 vô, 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 v Enfim, quando tá vindo pra comigo, aí é filho, é filho Tô deixando o outro time, vindo pra cima de mim Tá vindo pra cima de ti, e é por isso que o teu talento ele tá ausente Tomando a rima boa, mas ganhou esse round As mulheres tão aqui e Maria ainda presente Uouuuuuh Me busca teu crânio, mas você não vende e sabe qual é o problema Na batalha você não te pertence, sabe qual é o problema De Guarulhos você não pense, hoje nós arrancamos o seu crânio E manda um salve pro crânio Guarulhos Uouuuuh Eu m bezoo, certo? S animales pra cima, ele tá abenço That's a Maren Que voce caridade do some, do some, rompe Nota e é easy Quem tá rapaz agora é SORRI Sendo que ele learn, você tá vendo que ele se f**deu Derek tá sem educação faz algo, tempo de fazercheio O filho não é só meu O filho não é só meu Ele tá crazy Só que tô easy E eu fico lazy Sabe o que parece aqui que é um fuck Barras e barras e barras Se eu não tivesse mandado os promédios Eu não tinha um ataque Qual que me dá? Mas eu ri bem pra poder Eu ri bem pra poder Eu não tenho uma ideia Barras e barras e barras Vem roubado e te carreguei lá na roda Minha dívida tá paga Eu vou causar seu fim Sua rima é ruim Olha o jeito que eu canto Pode virar a cadeira pra mim Barras e barras e barras Cê pensa que o meu pincel é um matiz Quanto é um pequeno atentismo Tudo que você faz hoje passa eu já fiz O que você faz eu fiz Inclusive eu mati A batalha não mati Onde eu comecei E minha vida por um piso Mas hoje eu to aqui na noite É por isso que nós vete A minha rima reinveste Cê me ganhou na aldeia Eu te ganho na noite No oeste ou na led Nigo cê não matei um burro Agora eu não me dá socorro Ele tá pedindo por um jovem girassol Você ainda é um pequeno troço Porra que você tá me entendendo É desse jeito que eu matei Eu não ensinei Eu ensinei Eu ensinei Eu já matei E foi igual replay Eu e o barro Passando de barro Pero eu morro Yo-oh-oh-oh-oh Hey dizer No oeste Yo-oh-oh-oh Yo-o-oh-oh-oh-oh-oh E prova o problema do cara Mas acha que rima muito grande e má Acabo com essa barra Lembro que você falou Bara, ba, ba, ba Eu sou um pequeno troto Mas vou causar o troço Pois são os pequenos trotos Que formam um grande jug aê Giração Se ele tem girassol Cabe com a boca rolação Se pode para o Blackboard Para tudo que eu fiz Se ser o girassol eu corto o gol pela raiz Sabe que eu vou te bater Hoje não dá pra você Sabe qual que é o problema Você vai descer Sabe qual que é o problema Eu animo esse povo Vamos até os dois melhores Guarulhos, agora Guarulhos vai ser o reino novo Pode, você falou que ele era um fiote, mas eu senti airball Pentei tripote, sou no atapa, que verso diplomisação De rimar você nunca manja, é o Kenan e o Kel Junto refrigerante de laranja Você falou que Guarulhos agora é o teu reino novo Quem é um reino novo, é que tá caçado, arrombado, dá pra ovo Ei, eu não tô entendendo nada que você fala, pois você é fiote Ele quis cortar o mal pela raiz e acabou fazendo meu bigode Ah, de marquinha se atrapalha, eu vim fazer o bigode Na vara escapou da minha mão, cortou até o escoço na batalha Pra me copar o problema, vou ter mais o poder Eu sou um merda, eu sou um horror, outro amor Eu tô ensinando o amor pra você E tão mentindo o amor pra mim, foda-se, agora eu quero um pódio Foi muito tempo, eu fui um amor, agora vai vir que eu gosto do meu ódio É desse jeito que eu sou criativo É medo na cara e foda-se você trazer Barreto Comeditinho Eu adorei esse esqui, adorei seu novo personagem Na variagem, me percebeu que você vai se foder, você morreu Tá sem maquiagem, sabe qual que é o problema? Na hipotização, eu vou te dar um abraço Sou o Dereck do perdão Você não é o Dereck do perdão Você pensa que é meu amigo Só que agora eu vi outra visão Seu atasso não funciona comigo Você tá entendendo? É desse jeito Tá ligado? Rap improvisado Também vou te dar um abraço Prazer Barreto Que não precisa ser perdoado Foda-se, eu quero o seu perdão Eu quero sua gratidão Sabe qual que é o problema da hipotização? Cago purificação Hoje você para no chão Eu vou te botirua E se a mão do seu peito Tirei o ódio do coração Tirei o ódio do meu coração Tirei o ódio do meu coração Tirei o ódio, tiro na cabeça Só não vai tirar o mais da minha mão Calvou, calvou, calvou Você tá vendo? Como você tá perdendo? Porque pra mim você é perdedor Que é o girassol, você que é pastor Tá sentindo falta do amor? Eu realmente sinto falta do amor Porque eu sei que por muitos momentos Eu vi você ver a dor Eu vi você sentir a dor Sabe qual que é o problema de essa partida? Enquanto você é o arte Eu sou o poder de correnta ferida Componentes bons Chegamos na final Tô ligado, já escutem seus sons Sei que nem sempre é tudo igual Os moleque tem potencial Mas eu não vim pra elogiar nem passar pano Tá ligado, é final E por isso mesmo, mano, os fico amassando É, a final é final Então a gente faz no instrumental Pensa dentro, vai ter calapante Porque hoje, mano, é quatro rugal Não sou se pera, mas tá bacana Eu não faço street, tem skate Eu só vim rimar nessa semana E despede a rima pra cacete Quem não teve o console em casa Jogou a ficha pela rua Sabe como que é ter habilidade Sabe que o jogo também não é só seu Por isso mesmo, no fim do resumo Não adianta nada A verdade é nu e crua Se você conta só com a habilidade que é sua O oponente te fudeu O oponente te fudeu Sem console nós perdeu Porque nessa porra, mano, não tem que dar esse Nessa porra quem dá eu Só que eu jogo console, eu jogo PC No fim das contas é assim Pois o PC é igual meu freestyle Ele pode travar, mas não vive sem mim Demorou mais vocês tomarem um pau Cê não entendeu? Ele é o Joey Aqui tem que ter só um rugal Porque sabe por que cê apanha Porque o Prado aqui tá na linha Cê acebe, cê arremete pra ruga Só que o Prado quebra sua espinha Enquanto eu batia no Bredos eu vi você Como o John John e Satan e assistindo a luta do Kabib lá no UFC Por isso eu vou te bater Por isso agora eu vou te falar Será que você gostou de me bater? Chegou a sua hora de apanhar Se você gostou de me bater Se com certeza você já cansa de ataque Até porque os moleque não sabem jogar Entendo o jogo de hack E agora acabei com você meu parceiro E agora cê tomou no cu Cê não viu meu rugal nem o Joey Cê só viu tela azul Tela vermelha por isso que eu deixo aqui pra depois É a tela azul e a tela vermelha é ali É um PC você é, é um Play 2 Eu não tô de brincadeira Nunca que eu vou matar PC Só que eu já matei o tal PC Siqueira Nos mostraram que rimam forte Mas infelizmente trombaram nós dois Isso foi falta de sorte Vocês já se mostraram que não tem o porte The King of Fighters é rei dos lutadores O CROI e o Prado são os reis da Norte É um Edge Por isso que hoje no beat o CROI já te bate De fato sem alarde Vira um Mortal Kombat Ou combate mortal Morte do protagonista Sejam bem vindos Espetáculo Norte do Antagonista Cê perdeu de novo Cê perdeu de novo Meu salário é um povo Cala a boca a tuta cê baba ovo Tá pensando que você é monstro Isso aqui é o Mortal Kombat Já se derrubou Se desespera no verso Por isso que com pessoa igual você Jota eu nem converso Eles sempre desespera Agora eu explico pra vocês Esse tal é melhor de Brasil Precisa falar na minha vez? É porque cê tá na minha vez Por isso eu quero o seu melhor E o entretenimento Cês falaram mano sobre P2 Nós é clássico tipo o Nintendo Eu passando a Sepsia para o Ruga Porque a marca sim vem com o tempo Mas pra prever o dentinho igual você, Prado, responde com o medicamento Oi, Rugal, dois caras precipitados Vão morrer agora e ser julgado Por a própria palavra que eles falaram Cês tá achando que o bagulho é bom Da hora legal, cês morre de imbalo Ah, Rugal, tá da hora legal Cês esqueceu de ouro endemoniado Que tá no canto do jogo Meu parceiro mete o louco Vários personas cê pode falar Quantas vezes cê zerou esse jogo Cê tá achando que o fliperama Tá na sala da sua casa de estar Leva mal não, cuzão Se eu jogo, cê pode ter mais 10 fichas Pra jogar É, porque seu assunto é rima, amigo Não existe mega sorte E quando o assunto é clima, amigo Tempestade, nós faz chover Faz chover, cê não entendeu Porque sua rima, mano, é só suporte É tipo o Play 2 Porque começa na Matrix, termina na Norte Falta de postura, mas agora eu corrijo na elegância Eu corrijo porque toda vez você manda a mesma rima Isso aí é redundância Então, Croi, melhore Faz a rima pesada e manda um pirimbolo Ele entende sobre o console Mas hoje o prado vai ser sobre consolo As ideias da rima, você pitica a putaria Só que cê manda quando você vê que não tá funcionando a ideologia Do imposto que eu te conheço E é por isso que eu não dou moral Entenda, mano, a fita Por isso agora eu vou te falar Não gosta que eu repita a rima Então na aldeia não tem 20k Não tem no seu Porque no meu bolso o tio tá tendo Então agora vê o seu não entendeu Porque agora eu tô absorvendo Sobre os 20k lá da aldeia Sabe que agora, mano, eu não me queixo Não sabia nada de videogame Aquela premiação que me deu o Playstation Então agora apanha e perde o antagonista Agora sabe jogar o Playstation Comigo aprende o jogo da vida Vai entender qual que é a fita Por isso agora eu vou te dizer Você falou, eu não tenho, eu não tenho Só que eu vou ver e eu vou perceber Que porra de jogo da vida Na batida A batalha acaba agora Foda-se, eu indo, eu iri pra machiro Isso é ponte, você quer, toma Chora e vai embora Tá ligado, eu não tenho a Priscila Eu não tenho o Playstation nem o jogo Mas o Prado tá na sua mochila Eu nasci o Prado na mochila Por isso que cê é vacilão Muito fácil falar de mochila Em tudo, cê tá nas costas do magrão Isso mesmo que eu vou te bater Por isso agora eu rimo com tudo Uma bacia do estudante A mochila cheia, mas de conteúdo Vai ter um paraíso que agora Esses caras querem colocar nós Aqui de novo E é por isso que cê sabe que eu te admiro Mas eu não pago o seu ovo Simplesmente pelo fato de que Cê sabe que hoje vai cair seu queixo Hoje eu mostro com a praga da Brasilanja A praga fora do eixo E é por isso que agora cê sabe que Mano, eu vim aqui pra te matar Simplesmente pelo fato de que Minha cabeça, mano, eu não vou abaixar Eu entendo que você até é bom Só que agora eu vou te falar Não adianta você ser bom Contra quem é espetacular E é por isso que não adianta Especular ou fazer gestação Simplesmente com a gesticulação Que eu te mostro na improvisação Tudo que eu faço cê sabe que é bom E é por isso que eu tenho o dom Faço minha rima somente de freestyle Porque eu ensino você a fazer som Não ensina a fazer som Mas calma, parte do céu pra você ser Como é que ensina a fazer som Se eu faço essa porra melhor que você Então você tem que ver Ela falou que ela é teen Fora do eixo Hoje cê leva o gancho marmanjo Vai ser teen dentro do queixo Fala, que eu entendo, calma Eu vou chegando, eu que nunca ama Até porque eu te pago aqui Você pera, sabe que eu falo, calma Até porque cê sabe bem Que hoje na rima cê é indigente Fala que não vai baixar a cabeça Não amaste, eu te mato aqui na minha frente Fala, tá entendendo como eu faço Sabe que a verdade tá indo em pina Como é que vai baixar a cabeça Te mato com a cabeça erguida Tá entendendo, mano Eu vou chegando Hoje cê fica com a olho Como que bate de cabeça erguida Basta de matar Eu gosto de matar MC olhando no olho Eu bato, sabe que eu mato Sabe que é fato E matou no prato E tu se calma aqui Eu vou te batendo, mano Você sabe que hoje aqui tá no sapato Eu sei Cê falou que é espetacular Só que hoje passa a mão de espetacular Eu sou o leimo do Maranha Prefiro tober Maguire Porque eu sou original Então Cê tá que eu faço Sabe que hoje eu já chego Já passo na cara Até porque eu vou provando, mano Que a verdade hoje aqui é o cara Então você sabe bem Que eu vou além Até porque hoje não pega a rede Hoje você tá fodida Na batalha da perdida Você vira Homem-Aranha Que eu te tapo na parede Não, você vai me tacar na parede Até porque eu fumo a Mary Jane E ainda tão um dois Você vai entender Por que agora você não é Homem-Aranha Porque no seu GP eu te mato depois Se você se sente pelo fato De que eu passei proibição Você sabe que você vai à lona Não te apatou três vezes Hoje é meu terceiro dia Eu ressuscito Entendeu como funciona? Tá bom Hoje eu te mostro que você é muito chato Tudo que você faz é fazer um forçado E eu mostro que você tá ultrapassado Você é um GP Você é uma história E é por isso que eu tô nesse microfone Deixa meio de Mary Jane Eu não sou protagonista Mas a pátria não esquece meu nome Agora você morreu Trombo comigo Você sabe que você se fudeu Depois dessa batalha Você vai conversar com Deus Nossa Não vi Não vi Quem é agora? 3, 2, 1 Tô aqui Você sabe bem Hoje eu vou além Até porque Na batalha eu te mato Hoje você bote Na verdade ele até falou Do casal de Tik Tok Te bater hoje vai ser um corte Então você sabe bem Falei de Homem-Aranha E falei de Tidaka na parede Onde você tá fodida Eu vou te matar Na voz do Duende Verde Onde você tá fodida Mas eu já mando mais se calar Mas eu já mando mais se calar E você E você me pergunta O fato de que você não é bom Quando você tromba comigo E faz R.E.P Na voz do Abdala Mas você tomou no cu Hoje você vai trombar Para mim na ilha do sul Por isso mesmo Que você é um idiota Para o Duende Verde Não matar o boto na bota Não botar na bota Mas sabe esparça Que hoje você é idiota Na verdade você não bota na bota Porque eu chego rima Hoje você não bota Rima onde é que você Ok 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 Rima de 3 2 1 Mas aqui não é Tá um tricônia Muito menos YouTube E é por isso que agora Eu matou na improvisação Aqui você se ilude Porque tá na sua lada Bota hoje E o Lino para na palma da mão Yeah Eita porra Mas tá tranquilo que eu Vou continuar Não sei se é pra cortar Eu não sei o que é pra fazer Eu sei que o Lino Depois dessa batalha Ele vai calar Só que você sabe bem Que hoje eu vou chegando Sua derrota hoje desse é amargo É que eu lembrei do dia Que eu saí de casa Então pode me chamar Luciano César de Camargo Tá entendendo que eu chego Por isso mano Hoje eu faço meu papel Na verdade você tá na sola da bota Só que eu curto funk Então é MC Daniel Não é MC Daniel Na verdade tá pangando Eu também saí de casa Quando eu tinha 15 anos Mas hoje é a batalha da norte Eu tô sozinha Minha mãe me disse Ô filha Traz a folhinha Então calma Se é sequela Traz a folhinha Infelizmente não orgulhou ela Aê Tô chegando Sabe que essa é a casinha Realmente essa folhinha é minha Essa folhinha é sua E ela é da norte Mas eu provo que aqui na batalha Você tá sem corte É por isso mesmo Eu tenho diretriz Antes de falar dos títulos Faz metade do que eu fiz Bate palma família A noite pai Satisfação de chambar E por isso nesse momento mano Infelizmente vou ter que te matar Tá ligado mano A sua primeira final Não ganha porque eu vim Cheguei em três finais seguidas Não é tanta hora por causa de mim Sem maldade mano Eu te bato de fato E agora você vai morrer Um bagulho magrão Você tá ligado que eu vou ter que te dizer Com a satisfação Que sou um bar E você é meu irmão Como Jesus que é filho de Deus Te respeitar é cumprir minha missão Então Eu demonstro meu respeito Mesmo assim vou te bater E de quase meu mano Me encarando Hoje você vai morrer A face da morte tá na sua frente A face da morte tá na sua frente E tu é o melhor parceiro do terceiro Deve com o sangue quente Boa noite meu filho Eu tenho um bagulho pra me falar pra você A minha missão é diferente da sua Aqui eu vim pra matar você pra morrer Na batalha que não tem espaço Só pra trocar o elogio Sem demagogia eu já tô ligado Mas mano eu mato Que é com sangue frio Você tá ciente que nós tá pela terceira Final seguida aqui na norte Não adianta parceiro Você chegar com a banca forte E rimar só suporte E também não adianta Você vir com essa estratégia De começar calmo E depois quando volta pro seu Ele fica rimando todo bravo Ele vira pra galera Ele chama a atmosfera toda Pro próprio lugar Porque ele gosta mesmo De chegar na rima E poder apelar Mas meu parceiro O primeiro round começou E eu tô calmo e devagar Quando ele voltar Eu sei que você ataca Mas pode vir Que eu não tô nem par Bate em palma Batalha da norte É só Muito obrigado aí norte Mas agora é Sem corte Essa é a final Você sabe que nós já chegou Pra matar E o bagulho aqui É sensacional Trombão um parceiro Que eu sei que também Tem o potencial Só que mano Você sabe que eu vim fazer Minha missão E o bagulho aqui É Sem passar mal Porque não pente A gente desliza Enquanto ele fala Rouba sua brisa Gostando pra você Mano que eu tenho As cartas E analisa o jogo Porque eu sei que você Também gosta de jogar Mas meu parceiro Aqui não adianta Porque nessa banca Eu vim te desbancar Pete do louco Porque quando ela voltar Na sua mão Você vai querer enferar Mas meu parceiro Sabe que aqui não adianta Você temperar Porque o bagulho é louco pai Eu tenho duas opções Só o meu escolho Você pode pagar de faca Sua panela Que eu tenho molho Você disse que minha missão Era morrer E aí você disse Que ia matar Ia ser você Por isso parceiro Eu vou te matar E se minha missão É morrer É a primeira Que eu vou falhar Desculpa te dizer Você desacredita Até do gente E por isso mano Eu te bato Né gente Se liga que você Apanha o madrão Pode rir Rima no desastre De sabão Eu vou te apanhar No decesão Se for eu to pegando Que você é um patilão Ele falou até Que te espanca Minha banca Por isso agora mano Vejo que seu cu tranca Porque eu sou tranca rua E eu sou mais esperto E na banca Aposto no preto Que é tudo certo Você tá ciente Que agora eu te amasso Você vai sair Nessa trilha Qualquer da fita Já ficou em choque Tava dando um salve Pra sua família Mandando as últimas palavras Se despedindo Porque agora você já era Você tá ciente Que não adianta Pagar de louco Que eu sou bem mais fera Não Eu não falei que você era O meu pai na trilha Eu não dei um salve Pra família Estou dando um salve Na minha família Se é que você tá entendendo Agora você passa mal Tem família assistindo em casa E tem família perdendo a final É que tá vendo Porque a família é nós dois E meu parceiro Quem vai vencer Esse embate Nós só vamos descobrir depois Porque aqui Vai vencer Quem conseguir mandar Melhor rima E não adianta Aposta no preto Mas não se confunda Só por melanina Toda essa Que é falada Melanina Aposta no preto Não confiando Só na rima E sobre a melanina Eu tenho que dizer Assista o teto preto Que eu causei em você De novo A do teto preto Essa é forçada Parceiro Teto preto Tem moleque novo Na balada Aqui é minha família Mas você toma o pau Aqui você rima E paga de brabo O teto preto É na default E aí Se eu tiver na default Se tiver teto preto E tiver passando mal Vemaco quer julgar Os novinho na balada Se não pagou minha droga Você não pode falar nada E aí eu vou dizer Eu não paguei sua droga Engraçado Nem você E aí É meu parceiro Na moral É meu filho Passou mal Pode ajudar Lame o sal Só que agora a rima é a mesma Eu tô usando sal Pra tacar nessa lesma Até porque Mano eu sei o conteúdo Eu usei droga dos outros Quem tem amigo Tem tudo Põe o pão Vem pra matar Na verdade pode olhar Que daqui cê não vai passar É crau que cê ressurgiu No improvisado Mas depois dessa batalha Volta a tá aposentado Cê não adianta Cê não manda Não sei como é que é rima E o que é que sua alma emana Só que a minha é luz Por isso que conduz O fardo tá pesado E cê não carrega essa cruz Cançou dizer Que é assim que funciona Que é rima Pra poder olhar Mostrar que é disciplina Mas no final de tudo Eu faço a minha história E o meu versado Tá guardado Na sua memória Mata tio, mata 3, 2, 1 Primeiramente eu vou deixar Anotado um recado Quem falou pra essa otária Que eu tava aposentado Só faço frio Vou mostrando Não, não, não Aposentador de MC Olha só Há várias luas Eu sou caçador de estrela Uma Maria Falta duas O que eu te digo Aqui é olho No olho igual de improviso Você falou até Que eu não carrega Minha cruz Vou ter que concordar Nessa até faço jus Porque a vida é doce Não, não, não Não é alcaçuz Mas quem carregou a minha Ela é o mestre Ele é Jesus Talvez você não me conheça E eu mostro que eu faço avancídio Eu sou muito, 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 muito mais Do que tá lá nos vídeos E agora eu vou te provar E o questionamento Trajadão de fé Sou eu que vou questionar Qual Maria que você é? Você é a Maria estrela? Maria que rima? Maria daquelas, daquelas com as outras? Você é a Maria que faz uma boa? Você é a Maria das que vai com as outras? Ohhhh Eu não pergunto Você decora e eu respondo Sabe meu mano pesado Rima e argumento Facilmente eu chego e escondo Eu te conheço, só que eu não quero mais saber da vida pessoal Eu quero saber de rima, o que que você vai mandar aqui no instrumental Eu sou a Maria que eu sou, eu te digo aqui no Frino É Maria Estrela e que vai com as outras, eu sou a Maria que mata MC Eu faço o meu trabalho, que isso é meu empenho Você não tá entendendo, não tem problema, vovôzinho Pra você eu desenho, eu sou a Maria, isso eu mostro Eu quero te conhecer, eu quero vir na batalha, dar o meu melhor Mostrar o que que é o RAP, mas tudo bem, já que você não entendeu Você quer saber se eu sou underground, agora você vai receber tudo o que você merece no terceiro round Ela é Maria que mata MC, acabei de ouvir, tão firmeza, vou trazer a prova disso nesse fim Ah então, ah, questionamento que eu faço aqui, você vai me matar de quê? De rir? Vou te matar de rica igual a bomba do Coringa Vou te matar de rica, você vai dar tanta risada que vai escapar sua cipa 3, 2, 1, rima 3, 2, 1 Ela fala do Coringa e a rima não é vitrine, entendi, essa é a Maria que não vive, assiste filme Eu mando a realidade, verso, converso, ataque, resposta de verdade Não, parceiro, eu faço improvisação, minha vida é rima, ela não é de atuação Mas a tua ação de mandarima mal que se fudeu, você não percebeu, já era crau que você perdeu No momento, achar que isso era boa, eu perdi muito meu tempo Na essência, eu perco meu tempo e você ganha experiência É a minha vivência, não é por você, porque Tchonel é falta de inteligência Mas você entendeu realmente essa fosta, você perdeu muito tempo mandando essas imabostas Mas pra quem tá moscando, eu vou mandar o quê? Até porque, meu mano, a rima são vários focos Nunca ouviu, não jogo pérola aos porcos A pessoa que rima, por isso mesmo que eu venho aqui e faço chacina Só que, parceiro, eu venho e mando o meu free pelo visto Sem esquecer o que é ser um MC E agora se toma na cara, tá pensando que a moça vai topar uma pá de porrada Cê sabe quanto o Prado não arruma nada Nem se pega seus 10 pontos, cês me tira da jogada Cê pode correr atrás, porque o Prado te bate e ele tira a sua paz Eu tô na guerra, cê sabe que cê não arruma nada Não pense que eu vou ter pena, porque eu vou ter tonelada E é pouco, eu vou te atropelar, tá de touca, atropelo mesmo Eu vou te mastigar, cê tá procurando o Nemo Falta a nadadeira pra nadar, não tem como correr, melhor sem se esgueirar Não vou esgueirar porque na verdade você não faz Mandando o flow do Breno, cê acha que é eficaz Só que parceiro, realmente essa improvisada Vai ter que fazer duas voltas pra carregar tonelada de De rima que eu venho manda aqui no pique Na verdade não tem como você fluir Parceiro, cê entende que essa é a rinha Breno, cê é rei do Detroit, só que eu sou a rainha Eu tô chegando que essa aqui é a sessão Só que na verdade parceiro, essa é a improvisada Eu não quero te amassar, só quero entrar na jogada Por isso mesmo você, eu venho pra rimar Se você não sabe esse flow, eu posso vir pra te ensinar Aqui vai dar pancada, mas na verdade sua consciência tá enganada Eu sei pra Dinho que você é um adversário forte Cê é o brabo, só que eu sou a brava da norte Não importa, cê não entende que na verdade cê não é inteligente Só que na verdade parceiro, cê é prepotente Cê quer ver um caminhão, melhor sair da minha frente Se machucar, mas é legal que eu ouvi, te vira E eu mando no instrumental Pode falar, pode rimar, que eu sei que você tem bola no pente Só que prepara que eu quebro todos os seus dentes Eu sou o brabo, cê é a brava, mas cê no rimo que eu rimo Então você se contenta em ser um prado feminino Não sei o que você é minha palavra, tá ligado que você toma bala Eu sou o brabo, cê é a brava, eu sou o prado, cê se acha prada Não sei o que você analisar, porque o prado vai batendo em você Cê tá ligado que eu quebro toda a sua doutrina Você falou que eu não tenho gingado, que falta nisso, tenho de disciplina Sabe por quê? Porque eu vou te bater e vou bater fazendo rima É o Faustão, eu sou o dono do programa, você é minha bailarina Cuida de eu seguir improvisando, você não virou nos 30 Por isso que tá dançando, só que parceiro Realmente eu faço com alegria, pra dar é o que eu vou gastar Mas o meu nome é Maria Maria vai com as outras Maria tomar na cara, na batalha ela tá de toca Só falando que eu tô dançando, te joguei pro saco de entulho É porque eu sou artilheiro marcando e eu bailo igual Vini Júnior Só que novinho, se quiser competir, perde na rima e no facinho Só que parceiro, cê não entende que dá falha Eu vim da Marconi, baila experiência irmão metralha Você tá ligado, você é dos irmão metralha Mas cê não ganha, porque minha experiência é no campo de batalha Você sabe por quê que cê perde? Porque você nunca rimou assim Boa no passinho, vai de passinho em passinho Pra tentar passar de mim Só que cê dá o passo maior que a perna Por isso mesmo que você tropeça e nessa rima a Maria te perna Pra você entender, meu parceiro, que na verdade é sem preocupação Você que achou que era um passinho, mas quando cê vê, passarão Você é um passinho, passarão O passarinho eu acabei de cortar As asas porque eu vou te bater O hugal você não vai passar Eu nunca dei um passo maior que minha perna Eu dei um passo maior do que a cena Por isso mesmo tô acima dela Só que hoje tá abaixo de mim Por isso mesmo que eu cheguei nessa batalha aí pronta pra causar o seu fim Só que parceiro, cê não entendeu Realmente esse que é um problema Você pode ser um osso duro de ruê Só que eu mastigo, não tem problema Você não vai mastigar, cê vai ter que cuspir Porque vai vomitar Quando você mastigar, não vai conseguir engolir Cê tá tomando tiro do dois lados Sabe por quê? Porque eu não sou amigo Tava em cima, agora eu tô no seu pé Mas eu sou um cabo de filho Você se fudeu Faça o meu verso, eu tô junto com... Faça o meu verso, eu tô junto com Deus O MC pega o meu verso, eu sou mal Fica se mal e não entendeu Compreendeu que você é falso Todo o espaço não entendeu Mano, é a primeira vez que eu tô vendo o MC que é menor que eu Uou, só que ele é metade da sua metade Eu tô falando, mano, é de tamanho Eu não comparo pela qualidade Eu não comparo pela atividade Independente que eu sou sem feio Esse daqui é o Flamengo do Neo Me desculpa, mas já te matei Eu matei também, quando eu faço o bem Quando eu faço o bem, fã de dizer, fã de parabéns Eu não sei se tem, sabe que eu trai Mas eu repito, então vem que tem Tá vendo? Amigo, cê é barba ovo Tá vendo como eu encaixo no beat? Tenta fazer pra cê salva de novo Deixa eu ver, calma aí Fiz O cara tenta fazer as rimas que eu faço Que aí eu demonto que cê é capaz Cusão, tá onde eu venho com o meu desempenho Você não é um tênis, me amarra o cadarço Fica pra baixo, tá da hora, legal Você é bom, cê encaixa no beat Vai bonitinho junto com seu irmão Se fuder lá na barro Tá é seu, fecha o week Tamanho não é documento Por isso a MIT te aflige Hoje eu mudo a porrada do ditado O que vem de baixo o mano te atinge Eu sou o freguês do Neo Essa rima não foi rara Tem um irmão mano que te carrega Arrombado, toma vergonha na cara Os cara fala sobre ser freguês de alguém Que chega e rima bem Você, parceiro, quando você vai fazer alguém de refém Seu refém, ou seu freguês é quem Fala pra nós, você não rima bem Tira sua lupa, sua rima procura Porque eu vou querer e aqui não tem A gente que aqui mano, não adianta sem só ter suporte Que a rima que nós traz sempre é forte Por isso mesmo, cê prepara o pote Ele tá bonito achando que é gringo Tá na hora legal, ele faz é tão bom Mas aqui é um clima de festa junina Sua festa acabou Ele falou que eu sou freguês do Neo Você nem freguês de ninguém Que é principiante Mas ninguém também é seu freguês Porque nas batalhas tem significante Ninguém sabe nem quem você é Pra mim você é um cuzão Eu não sou a sombra do Neo Mas você é a sombra do próprio irmão Isso que é foda, parceiro E eu sei que incomoda Porque você nunca que tem uma resposta Geral fala isso, cê fala que agora Mas no final de contas cê prova que é um bosta Ele continua sendo isso daí Ele termina o freestyle Chamou eu, cê foi de ser teu Michael Jackson Mas você não é um Jackson Park Não é um Jackson Park Só que pra mim você é um escroto O MT é igual Michael Jackson Mas acha que eu tô vindo batendo com o almoço Por isso que eu tô te batendo Eu tenho que terminar no rio Achei legal a tigarinha Combinou com tuas rimas infantil Rima infantil Eu rimo na náutia até azul Esses caras é fraco É melhor que essa cara até de azul Tu vai perder Tu sabe que tomou no rum Eu sou o Michael Jackson Vai tomar no cu Mano, sabe na sessão Você falou que o cara nem é nada Só porque o cara é meu irmão Só que você que é uma piada E eu te boto no cachão Só tem um estadual Respeita um bicampeão Eu sou o B É verdade bicampeão estadual Se tu quiser eu também Te bato no nacional Ah não, pera Primeiro tu cumpre o teu papel Pra ir pro nacional Tu sai do poço do meu Não, não, não Não, não Mas estalei um artefato Demorou, cê não sabe Responde, então deixa que eu ataco Cê falou da tiara Em estilo do gringo Suingo que eu sou a tua voz Nós não queremos ser os gringos É os gringos que querem ser nós É, tá te falando da tarde da noite Achei essa engraçada Cê também nunca ganhou o estadual Hoje eu piso na tua cara Igual eu pisei no palco nacional Essa dupla é cada hora E rima no nó não é bom moço O chua é uma morte de tua canela E o caramelo voando o pescoço Toma calma aí moço Fica tranquilo Que eu já sei como é esse jogo E no final das contas Vocês vão ver Que eu vou apagar esse fogo Esses moleques É fogo de brasa É fogo de palha Eu sei que cês um tem infalidade Cê só precisa da popularidade Cê só precisa da popularidade Demorou Mão instrumental Ai de novo O Samuel nunca vai ir pro nacional Só que esse ano eu vou Porque eu tenho 17 Quando eu for campeão Cê me assiste pela internet O meu papel Ou quem sabe tu vai pro nacional Lá no bolso do Neo Ai caramelo Parar de ladainha Rimou contra o 90 Que cê parou na carrozinha Aí tá foda Toda vez essas pontes que é louca Só fala dos outros Tira o ovo do Neo da boca Morem sem maldade A rima do 90 Que foi usada pelo César Uma rima boa Inventa Não, 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 não Porque se essa não for outro Cachorro que late muito Só vai parar no meu bolso Independente Esse é o esboço Cachorro late um tanto Na minha frente Que perdeu o teu pescoço Vai bater no tatame Aqui é dois vira latas E dois cachorros de madame Então agora Respeita o tatame Sem só grita Sem tá Tavando pra caralho Serem pimpane Falou que eu também Tavando Que legal Olha o magrão Novando Tomando um pau Aqui nesse potencial Falou que tavou Depois que a vó Verdade dói Tem medo de cachorro Parecendo motoboy Motoboy eu sou Igual cachorro E sem maldade Esse cachorro te derrubou Cês mandam rima Tô com cara Cês não tem potencial Cachorro que late muito Vai ganhar o nacional Verdadeiro Não tem bocheiro Esse mano tá perdendo Porque não é maloteiro Por isso eu não rima Com dinheiro Irmão, pra tu ganhar O nacional Tu tem que ir Chegar primeiro E você quando chegou Aliás, ele foi Mas esse cuzão Nunca ganhou Mas e aí É hipocrisia Por isso que tu ralou O teu irmão nunca foi E foi ele que falou No fio da minha cara O round inteiro Ainda não mandaram Uma rima rara Eu nunca fui pro nacional Você é baba ovo Então vai lá esse ano Pra eu te espancar de novo Ei corte, isso é norte Num beat de trap E eu doutrino Esse fode aqui Até porque é a diferença Dos homens e dos meninos Num Ford eu acelero Pra ensinar os tirinhos Se você não quer aprender É na fase do bater Que esse moleque é doutrino Faço a levada Eu te ensino Não é mega seno Eu vou tocar no mega seno É, mano eu não tinha super sorte Mas se eu tivesse Eu era dono do cassino E você joga tudo bicho Se é que joga posse Joga dinheiro no lixo É, na verdade não Porque eu percebi Que nada que vocês fazem É no capricho Eu caprichei em cada levada Em Guarulhos Faz quatro anos, né mano? É, quando ele fazia barulho E o Breno gritando e decorando É, o JP rimando Tipo eu aprendendo E eles ensinando Eles falaram de vôo Chamaram essa dupla De o que você está falando? E ele te ensinou E eu te ensinei É, dupla leve contra dupla peso Percebi que o Tá, apagado Mas daqui Esse fósforo Tá aceso Tá, fudido Eu sou observer dos mortais Mas sua levada É acima do peso Uou, 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 uou. Yeah, só que fica calmo, eu já vou rimando nessa mano, uma corta feita um canibete. Trava batalha agora vai virar cassino, a gente veio de Guarulhos, flow é 777. Uou, 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 uou. Só que agora eu posso saber e sabe mano, isso está dentro do plano. Você falou que cassino, e você, nós está rindo, porque infelizmente você está fora do plano. Realmente é cassino, você tá se fudendo, você tá enfrentando a nova aposta do ano. Você tá entendendo, improvisação, eu tô um pau e é nessa discussão. Vou mostrar pra você que tem a nova geração. É um confronto de nova geração e de antiga, só que sabe por que nessa você tá panguando? Muito engraçado você fala de cassino, o pote do JP hoje é eu que tô caçando. Paraná, excelente caralho, excelente caralho, popô, popô, pá! P, 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 vai voltar pra casa aí é bolado. Volta pra casa aí é bolado, sabe eu vou fazendo improvisado. É que infelizmente você sai amassado. Hoje vai ser difícil, chama o Elta de jurado, mas você fica... Você tá ligado, ligo, você não é? É que você se avacalha, pelo visto chamou o seu amigo pra poder ganhar batalha. PAPÔ, 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 CALA TUA BOCA, CALMA MANO QUE É MINHA VEZ, CÊ JÁ TÁ LIGADO NECO, AGORA VAI VIRAR FREGUÊS, O NILBI COLOCOU, O OKLIN VAI DANÇAR QUE NEM PEM POLHO, E PORQUE NÃO QUER OLHAR NO OLHO? ACHO QUE NÃO, ACHO QUE ESSE CARA INFELIZMENTE VAI PARA NO CHÃO, PORQUE INFELIZMENTE A SUA RIMA ME IRRIDA, NÃO É COM CABELO AZU QUE CÊ SE FALANGO DE VEDIDA, DIVIDA, CALMA NECO, SUA, GUILA ESCRITA, CÊ JÁ TÁ LIGADO A JOCA DO SEU PIN, CERTEZA MEM QUE CÊ É O MAIS FORTE ZAYA DIN? DETORADA, AGORA FUI UM QUEIXO, UM RUBRE, UM QUEIXADA, É MUITO FODA, PODE BÁ, VÊ SE ELE NÃO PARECE A LAGARDIXA LÁ DO MONTRO, S.A. ACHO QUE TÁ, PODE BÁ, VÊ ESTICAR, PORQUE EU NÃO TÔ NA ALDEIA, É, VÊ ESTICAR, PORQUE SUA RIMA É FEIA, VOCÊ NÃO COPETE, FALOU QUE É 777, MAS PARA VOCÊ, SEM ISSO, EU FUI O 666. CÊ TÁ LIGADO QUE SUA RIMA É SEM CRITÉRIO SEM CRITÉRIO A JÁ GANHA DELE NA NOVA QUE EU MOSTRO POS SEU QUE É A VELHA, EU FALO SOMA GERAÇÃO, VAI AGORA É A VEZ DO MEU IRMÃO, ENTÃO VÊ. De, de, de amassar as exclusão Você trouxe a rosa e eu trouxe pra esse o caixão É, então não vem me encarar com esse olho Que vai na cabeça dos outros e se torna piolho Ele se achou bom, ele se achou bom Você como o Jamorel, o JBL, o Leblon Eu sou o Leblon, eu sou o Leblon Realmente, porque na praia você faz um som E eu nunca erra o dom Eu tive que parar pra você ser o rei do flow Barras e barras e barras Você pensa que o meu se estalha é uma dica Quando eu parei você era o Murica Mas quando eu voltei o puto de Paris Não sei, mas entende moleque Tá no slick ou tá nesse trap No flow, você não arruma nada comigo Eu não sou o Pedro Tric, é o João Pedro Tric Eu sou o João Pedro Tric Só que calma que o Breno nos cobra Você é o João Pedro Tric Só que eu não importa porque eu faço minha manobra Você falou, mano, até que eu mudei Sabe que o Jaguim agora sempre é eu freguês Parou de batalhar e eu continuei É pra fazer tudo aquilo que você não fez O que eu não fiz? Levanta Guarulhos, levanta os amigos E levanta minha game TBDA e TFMS E eu tenho tudo aquilo que você não tem Meu Deus do céu, o que eu não fiz? O que eu não fiz? Sabe porque os freestyle e eu os vemos? Sabe qual a diferença pra mim entre eu e você? Eu se inspirei o Breno E o Breno se virou o Jota Quando chegou e quando não tinha um rival Quando entro das batalhas de dupla A gente se trombava Quando trombava até no individual O que eu tenho que você não tem? Calma, camarada, que eu vou causar seu fim Você tem todos os títulos que eu não tenho Mas eu ainda tenho uma fita Ainda acredito em mim E essa é a nossa semelhança Eu acredito em você Mas pra eu fazer sucesso antes de acreditar no Jota Eu acreditei no JP Porque não tem como você puxar algo pra cima Sem você sair do esculate Eu sou um navio, eu não exclui ser âncara Porque eu fuduei sem levar ninguém para baixo E não que isso seja necessário Às vezes quem tá comigo também vai pra cima Às vezes também não consegue salário Eu lembro que Fouze falou até de barras e barras Calma que eu mato o Jota B Contra o Breno Zé Barras e Barras Então vai fazer freestyle na fábrica da Nestlé O que que é da Nestlé? Ou é um jogo tipo Gario com Canucano Eu sou Mario, bronca, não Eu preferi ser o Wii e o outro O modelo vai pra mim ser idiota No primeiro parte falou que ele faz manobra Joias e joias eu trouxe a manobra Cê trouxe a manopla lá do infinito Só que eu vou fazendo essa rima não traia Então cê é o Thanos que tá portando joia Lembra que pra quem cê perdeu eu tô portando tchaya Cê vai ter que sacar camarada que eu já vou fazendo Agora cê virou entulho Muito da hora a fabricar de chocolate Toma aqui seu bilhete premiado pra Guarulhos Aplausos E eu dou um soco no balão Você entende o que eu falei Mas você não entendeu Como que eu vou explicar pra esse burro que fazer um fué de lei Deixa entregar o beat em pouco certo Pra ver se ele pode aceitar Já que quem não pode errar é eu Então acerto se você falhar Então eu não vou falhar pra você não acertar Cê falou várias paradas entre suas rimas intercaladas e elaboradas Mas não entendi nada Não compreendi não pela complexidade Cê é o dialeto Cê tem a cabeça grande da hora Headshot e faço acerto O que eu vou fazer nessa levada Cê fica até parado Faço aqui maquinha improvisada Você não arruma nada Sabe por que cê não tá entendido Não é um exemplo de fazer um call É um exemplo a não ser seguido Tá Sabe que nessa cê tá por horrores Mas no seu questão é Instagram que cê gosta de seguidores Eeeeeee Jaca e toma Aproveita e toma Junto a todas as suas mágoas E lágrimas Lástimas Eu rimo como se eu fosse até lâminas Cortam, não apontam Então, minhas rimas, cê não refuta Eu vou fazendo e hoje, meu mano, cê vai se esconder Até porque hoje não é batalha de dupla Você não vai se escondê-la na saia do JP Eu quero ver se você é isso mesmo, o que tanto cê fala Tem que vem, o tão bem que tem Porque quando o Breno cima, sabe que ele manda bala Opala, eu apelo, opela, eu mato Não sou apolo, no colo, cê fica Tanta métrica foda, não faz igual porque cê não se identifica Mas falou de esconde, esconde, e falou de JP Depois daquela surra na primeira fase que você tomou Foi difícil, a família acha você Então, ninguém começa, cê me estressa Ele falou de headshot, mas que cara babaca Procurou minha bomba no mapa Pum, você não morreu, farim derrubo, matei na faca Tá comendo seu enrique O JP, mandou uma mensagem, me falou Liga pro Breno, se aponta um dedo Apontei um dedo, apontei dois dedos Pra você ver que eu não temo minhas top e braço Mas me chamaram de rodina e você é meu gêmeo Então vai ter que morrer pra eu cumprir a mágica PENTERO, PENTERO Do Shade, acho mal foda que você é cartomante Porém, a live vai ter que ser censurada Já que escorreu muito do sangue Desse mano, na minha frente Eu não te vejo como um oponente Cê falou de matemática contra o Yongui Essa aventura de PC não é um equivalente Bater de frente comigo é que nem decifrar Cateto ou hipotenusa Só que eu olhava pro meu professor Ele me petificava igualzinho a medusa Essa é minha oitava final Vou trair esse decorado Então se lembre como joga uma sinuca Número oito nunca foi encasapado Número oito é sua oitava final Já entendi, só que calma que aqui eu não sou arcanjo Oitava final, mandando a oitava punch Perdendo pro oitavo anjo NOOOOOO Hoje é mesmo estou meio que peso de viver aqui Eu te soltero abaixo da terra Vai entender como eu faço frio, vim Você não é ver se cê sabe que eu picoto Vou fazer não, mano, vai pra puta que pariu Vão denunciar a live, é claro Tá tendo agressão infantil O Liu V, fala que é minha mão Porque eu sou o Deidara Você não vai falar nada quando vê eu explodir Ooooooooo Como a manada, sabe que cê é um MC de enfeite Tá dando voa em conta de faca Cê enfrentou o prendo da parede Você é o Pain Você tá apanhando como ninguém Então por que cê tá lutando? Você é o Deidara e eu sou o Kankuro Eu não tava com a mão, eu tava a tima ali pulando Ooooooooo Você é o Deidin, eu sou o Deixirã Você tá ativando o Biakugan Só que raça como raça e cê é Klan contra o clã É Klan contra o clã, só que calma Eu tenho o meu dialeto, nego vim do gueto Vai tomar no cu, cê é o Kankuru Tá mentindo muito, você é o filho do Jeppeto Realmente, hoje o seu nível cresceu Tá rimando pra porra, vai pra Barra Funda Isso daí eu tenho que falar Tá rimando como sempre, apanhando como nunca Acredito nas estrelas, eu vou voltar pra NASA Eu ajudei Jonas a fugir da baleia E mente pro Pinóquio, fuge da sua casa Cê não quer aprender, eu não vou te ensinar Cê não quer estudar, você é muito chato Igual se meu TCC, sou metric AB ou AB, eu só sou A É AB, eu sou A, eu sou E, eu sou B, AB Eu passo fuma no que peste pra fumar Sabe, nego, eu vou encaçapar Hoje nessa rima agora eu boto pra fuder Você é a baleia do filme do Pinóquio Eu falo fuck you, sabe que a minha rima é louca Até porque não dá uma mordida Porque vai acabar o filme, tem uma bomba na sua boca É o crítico, eu acabei de escrever, acabei de mastigar Aproveitando o que cê falou de ABC Tá numa área errada, eu vou te ensinar o pé a pá Pra você entender, meu mano, você é um fudido Falaram que você era um ninja, cê não é do meu clã Se eu ficar seco com os olhos, eu te enxergo com os ouvidos É, ô, eu te enxergo com os ouvidos Sabe por que agora eu já vou encaçapando Tá enxergando com os ouvidos, é claro O meu passo a passo somente cê tá escutando Tá, com os frenos, vai matar Sabe que hoje a rima rima que é improvisada Aqui nesse debate, o flow é iluminati O olho que não vê nada Batalha de sangue, tem um ataque e resposta Então procure sua morada, porque a minha tá nas costas Tá entendendo? Minha morada, mano, tá aqui Porque minha morada é batalha, é o casco e a mente do MC Tá entendendo? Construtivo, então melhor você responder Pois quando eu abra minha boca, eu te procuro Cê vai se esconder? Não Tô na sua frente mandando, mano, uma rima que é a verdadeira Você achou que eu ia correr, só que eu falei pra você que eu não tô brincadeira É sua mochila nas costas, e agora você já vem frisa Meu parceiro, seu túmulo vai ser logo essa caixa de pizza Ele quer pagar que é o ator, ele quer seu personagem Só que aqui em cima você ultrapassou Mano, você errou a sua contagem Por isso mesmo, eles querem pagar que é a tartaruga ninja Quanto mano que eu conto em oito pedaços e enterro na caixa de pizza Sem maldade ver, não finja Ele falou que o nosso túmulo é a caixa de pizza Não tem problema, eu não me engano Tô disposto a morrer dentro daquilo que amo Mas essa é a nossa diferença Por isso o Big Mike é mais do que cê pensa Morre pelo que ama, odeia quem tá na frente Fazendo o que eu amo, que eu vou viver pra sempre Vai viver e morrer igual Tarcísio Falou de pizza, ri, mas hoje é rodízio Mas cês já vieram em pedaços O que você fez deixou meu trabalho mais fácil Mas você não mandou, rapaz Tentou ser mais pra frente e ficou mais pra trás É a caixa de pizza, eu tô querendo mais A borda hoje, otário, vai ser seus restos mortais Os meus restos mortais, os meus restos mortais Pois quem tá na minha guerra, no meu corpo encontra paz Esse cara disse que ninguém vive pra sempre Eu sei muito bem disso É isso que move a gente É isso que move nós A rima, o beat, a presença e a nossa voz Só que aqui, não adiantou contar com os amigos Cê vai viver pra sempre Depois da rima é pro Jacigo Nada a ver que rima a véia É por isso que eu tô rimando pela plateia Mas tudo bem, não tem problema Cê só decora Aqui tem a caixa de pizza e a de pandora Barreto, eu dei um papo diferente Eu falei que quem faz o que ama assim vai viver pra sempre Eu conheci sua amiga, era uma grande mulher Hoje vocês rimam pela fé e eu rimo pela fé Eu sou caixa de beat, sou caixa baixa Hoje você toma um soco na caixa toráxica Ou a caixa preta lá do avião Mas hoje a minha voz explode essa caixa de chão Explode essa caixa de chão O Apolo no rebaixa, ele encaixa com a caixa E ele nem é um bombom Cê vai viver pra sempre Aê do pré Rimando assim, vive pra sempre Na sombra do JP Ele falou que ele vai estourar essa caixa de som Eu tiro suas peças numa operação sangrenta E minhas rimas vêm da caixa de ferramenta É, ela vem da caixa de ferramenta Minha venda aqui do som porque ela que me alimenta Ele fala de caixa Mã sequela pode falar de caixa Mas não pensa fora dela É, mas a sua rima ela é horrível A caixa é baixa, pra combinar com seu nível Aê cuzão, você deu vacilação Minha caixa é preta porque eu tô em modo avião Fora da caixa, somos pensadores E é por isso que eu não tô nos bastidores Mas sabe que eu trouxe a rima de verdade Tipo caixa de ferramenta, eu arranquei os motores Ah, você arrancou os motores? Você falou dos bastidores Fora da caixa, você traz ruadores Só que eu não trago a caixa Eu trago o baú do David Jones Não, não, isso você não traz não exata É David Jones porque sua rima é pirata Falou que tá na altura, no improvisado Senta no avião e eu tô com o teleguiado Mas não derruba o blindado A recusão, pra mim cê é um frustrado A caixa é de ferramenta realmente Porque eu sou a chave de fenda Que abriu a merda da sua mente E eu tô na rua E eu sou uma chave Philips que vem fechar a sua Cê pode ser o David Jones Eu trouxe um balde, não Trouxe um jardim das flores Escutar você rimando sempre me dá sono E me dá tédio, só rima não é remédio Hoje minha rima é louca, viciante Te joga de um prédio Olha essa plateia toda linda Geral se emociona Ele rima, parece que tão em coma Cê tá entendendo? E eu vou além, aí tô preso Cê só rima aquilo que te convém Aquilo que me convém Aquilo que salva vidas E é por isso que pra mim Você desanima Eu rimo, eles ficam em coma Faço canções É que as minhas rimas Tem parado corações Ah, por isso que eles tão Dentro do hospital E é por isso que agora Cê vai passar mal Sem vontade eu não engano Rimou, mas alguém conseguiu entender O que esse cara tá falando? É tio, quando o papel se inverter Ele vai ver Que o mundo tem muitos a nos dizer De qualquer forma tem que compreender Rima não para coração Ela pulsa o sangue para bater Tudo bem Mas vai semele Que quando os papéis não se inverter Eu vou rasgar ele Não tem problema Esse é o proceder Eu cansei de perder Mestre Splinter Hoje isso é por você Ficou no sapato Mestre Splinter No meu quarto Dentro tem quatro Não tá entendendo É o Jardim das Flores Aqui quatro alunos Aqui quatro professores Quatro professores Sem maldade a peste Hoje os alunos Vão ensinar os mestres Cê não entendeu O animal Realmente tem quatro Quatro ratos de varal Entendeu Mas não consegui entender Vai ensinar quando saber Que ainda você tem muito o que aprender De qualquer forma Essa é a caparada Quem pensar que sabe muito No final não sabe nada Só sei Que nada sei Ideia burra Unica coisa que eu sei É que levou uma surra Então volta pra casa Ô seu idiota Aqui já ganhou Pode mandar o próximo Chacota De quarteto A soma do caceto Não altera o funk Muito menos os pontos no ranking Eu me sinto lá no tanque E na quadra da mancha verde Hoje eu vou manchar esse palco Com seu sangue Aí Cê tá entendendo? Eu tô na rima Na rinha Na linha Sei que a gente domina Não importa aquilo Que meu clã destina Hoje eu rimo muito Como se fosse uma norte clandestina Ah Que MC ruim Com o norte clandestina Que tomou um pau pra mim Que apanhou, cuzão Eu tô atrás das punch Na norte clandestina Assim que foi nossa revanche É a soma dos cadetos Não altera a hipotenusa Cês não vai ganhar de noite Só com a roupa que cê usa Eu vou matar o quarteto Das tartaruga ninja Com o dobro da sua rima Metade da sua mídia Metade da minha mídia Metade... Vai deixar, pai Mata ele, tio É gancho Metade da minha mídia Voltei anos atrás Em 2019 Mídia Quem tinha mais? Cê era mais famoso Mas o Jota correu Hoje eu sou mais famoso Esse meu é só seu Ele... Vem, 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 vem Pode vir Vai deixar, pai Porra, rapaziada Vamos pra cima Esse clima que nós quer Rimazem 3 1 2 3 Ai, ele é famoso Falou que é o moral Eu não sou famoso, cuzão Eu sou atemporal Olha pro meu quarteto Tem três estadual Cê acha que é os hypado Que vai ser os rugal? Sim Por isso que você é sua piada Você é atemporal Eu sou atemporada E dessa cê não passa Você não tá à toa Tomei um pau Com quantos faz uma canoa? Nada a ver Com quantos pau se faz uma canoa? Não sei Mas eu sei quantas construções Que criam uma rima boa E a sua foi só mídia Que chamou a plateia Cancela a temporada Badá, cê tá nas ideias Eu tô nas ideias Então tudo bem Eu tô nas ideias Meus irmãos, eu já liguei Vai tomar madeirada E confere o replay Que eu tô no sintonia Também no ano que vem Tá no sintonia Isso é verdade Não tem hipocrisia Enquanto eu não virei No corre, nós tumultua Ano que vem, cuzão Eu também tô nas batalhas de rua Bate palma aí, meu rapaziada A tela da noite Modo desafio Mas não me sinto desafiada Até porque é uma que começa Já que vocês têm medo De dar a cara a tapa Tá tranquilo Eu vou doar aqui Eu não me dar sítio no mapa Tem minha cara Mas eu não tenho medo Até porque tem cara de malvada Realmente não é desafio Eles resolvem desafiar a gente Só que aqui na frente Não importa Porque pra mim Cês nem é um oponente Porque na verdade Sabe que eu mato Na verdade é rima que eu bato Eu não vejo como oponente Porque o freestyle Onde vocês é fraco Da hora mesmo Eu te falo agora Que cê não sabe De improvisação Supremo é a cima Que eu mato Porque o seu nível Sem cruzar no chão Acha que é bom Cê rebolado Eu te falo agora Não é Billy Bombão Cê não é Billy É cabeça de máscara Eu te masco Cê fica no chão Não é Billy Bombão Realmente a rima é encaminha Porque na verdade Vocês não é bomba Na minha frente Cês tá só biribinha Demorou Demorou aí Satisfação Certo Norte É assim ó Falou que minha rima Vai ficar no chão Esse papo é de vacilão Eu vou mandando meu verso Responsa certezas É que eu vou mandando a convenção É que eu tô Tipo deitado no chão Com a rima verdadeira Mas não é porque eu caí na guerra É que eu tava mirando Deitado nessa trincheira Claro que ele não é Billy Bombão Até porque é sensacional Fute falou que nós é birimbi Eu tô mais Para rojão de natal Vocês não tá entendendo Vocês querem expor ao ridículo A gente não é MC Ainda bem que isso é recíproco Agora eu mando a proposta Eu sou homem que atira pela frente Eu sou cara que atira pelas costas Por isso eu vou te mandando Agora a Lili nunca vai ter resposta Então não é biribinha soltar o rojão Porque na quebrada chegou aquilo que a gente gosta Chegou aquilo que a gente gosta É desse jeitão Porque agora vocês vão ter que segurar a resposta Desse jeitão Vocês ainda vêm falar que nós é birimbinha Você tá mais chato que o menor estourando bomba Na casa da vizinha Isso tá gravado Mano, papo reto chega a ser engraçado Mas eu entendo ele voltar pra primeira dama Mas eu faço a cultura Não por fama Ela me chama A caixinha do correio Se liga na bomba Cê sabe da onde veio Porque a gente Nunca vai ser uma criança Prepara a correspondência Mas vai chegar na cobrança Vai chegar na cobrança Quem deve vai morrer E hoje nem as crianças Boda-se os boys Porque nós é a revolta Manda vir lacrimogênio Nós chuta a bomba de volta Nós é a revolta E nós da caratapa Não precisa da escolta Então pode pá Que os menor veio do gueto A bomba eu joguei pra cima Pra pagar os meus boletos 3, 2, 1, rima Sem estudo só revolta Não é nada Arrombado Não gostou do júri Virar jurado Outra pista que eu falo Do improvisado Cês não escutam Cês tem o pensamento fechado Isso que o sistema quer Cê não entende A parada Que cê fale na batalha Na sua vida Não faz nada Na verdade Você não tem o sentimento Cê fala que cê apoia Faz porra pro movimento Foda mesmo É que esses caras Ainda pagam de bandido Eu não sou do rap Mas ele me fez o escolhido Pega a sua visão Que cê ainda é menino Cê pisou em mina Por isso que hoje Foi surtido Por isso mesmo Cê entendeu Aqui que cês entendem Cês pagam de crime Na frente É só o creme Por isso mesmo Que se cês metem a carapuça Cês pagam que é criado Quem é crime Não divulga Terceiro Terceiro Fala de chutar bomba O outro acha bonito Fala de estourar rojão Enquanto cês tão assustando Autista e cachorro Eu deveria ver essa discussão É perder na mão Cês acham que tá bom Cês acham que tá fofo Por isso é o papo Que não vão chegar no topo Até porque lírica Não é cê pegar e atirar É só na rima Que eu sei trocar pipoco Por isso a sua ideia Foi de louco Que quando soltaram o rojão Pra cima é uma comemoração Então eu tô fazendo A comemoração do povo Eu vou soltar o rojão Pra cima Por isso agora A certeza que a líli padece Soltaram o rojão Pra cima E soltaram o tiro Mas a medalha nunca foi dada Para quem merece Ei, ei Não é pra quem merece É quem vive na mesmice Do que adianta ser culpa eles Cê torce pra quem torce Ou pra quem tava Quando cê tava triste Essa aqui é a fita Por isso que eu te mostro mesmo Que você não sobrevive em trincheira É fácil ver eles te aplaudindo Quando cê venceu E não quando cê tava sendo uma guerreira A senhora retina Eles aplaudiram Quando abrem na cortina Sabe o que eu faço Com a moda A medalha Pra esses pôs estafados Que eles atirem Trabalha a dor Aplaude, abre a cortina Só que eu vim pra fazer rima Me respeita E respeita as mina Porque a MC Não tem palhaço Nesse pouco aqui em cima Quando cê chorar Quem tá risada E quando cê tiver Tudo quem é Não vai ter nada A minha orquestra já tá formada Deixa eles aplaudir Que minhas contas Em casa já vai tá Faca Eu mando do meu verso E eu vou mostrando Qual que é da minha orquestra É que a plateia me ama Só que os cara que não tava ganhando Caixa é os cara que me detesta E aí, e aí Foda mesmo É isso Foda mesmo É que cê acha Que só você pagar suas contas Tá vivendo Isso tá maneiro Eu aprendi que rir é bom Mas ri de tudo E chora da tristeza É dos outros aí De desespero Então cê vence a frente Não é porque eu tô no topo Que os outros tão Então o rap Não é sobre si É sobre fala em proporção E fala em união Mas infelizmente Falaram que é quatro Você falou isso A palavra engoliria Foda que cê olha só pro seu umbigo Por isso que união hoje em dia Virou tupia Virou tupia Isso que cê fala Enquanto o vizinho via Minha coroa chorava E eu sou o sangue verdadeiro Minha mãe brindou com cálice Mas era com o sangue do cordeiro Pessoa que nessa noite pagaram o ingresso à toa Eu mato os favoritos Sabe que é que é sem drama Avisa as tartarugas Isso não é festa do pijama Realmente Isso não é festa do pijama E mano todo dia Toda hora e semana Nós é as tartarugas E cê tá morto Porque hoje o show vai ser Dentro do esgoto Calma aí Fica na sua Dentro do esgoto Tem professor na rua É as tartarugas Eu sou o pior carrasco Mário Proz Eu mato a tartaruga Com seu próprio casco Nada a ver Essa rima é fraca Agora eu vou responder Ele é o Mário Vai pro calabouça Eu não sou a tartaruga do seu jogo Eu sou a que tira pescoço Vem, vem, vem Vem gerar na contagem família Vem, rima Mais em 3, 2, 1 Até porque esses 3 Na minha frente tão moscando É jogo de mar E hoje você vai pelo cano Até porque em jogo do Mário Mostro que eu sou sincero Sua rima não fica grande Nem se você engolir 3 cogumelo Fez cogumelo Mas eu mostro o meu nível Eu engoli estrela Ou seja, eu sou imbatível Ei, que lua Eu sou MC Hoje é festa do pijama E eu te botei pra dormir Não me bota pra dormir Sabe que a rima é ligeira Você engoliu uma estrela E é uma constelação inteira Entendeu? Aê, esse é o pique Esse é o pique Cavaleiros do apocalipse Contra os clubes das Wings Sabe o que eu acho engraçado Que isso é fiasco Que ele falou que vai matar Nós com o próprio casco Você pode até tentar Pega a aula Que o Rafael Que perde a cabeça É a feira fora da jaula Mais um mando improvisado Saiu da jaula Hoje você vai ser domesticado Bananas de pijama Aqui não é hip-hop O lado A E o lado B do hip-hop Aê, essa foi de vacilão Sem lado A, sem lado B Aqui não tem divisão Só que esse cara Aqui Seus versos são horríveis Wings Quando damos as mãos Somos invencíveis E não se estressa Vocês não são invencíveis Esse splinter tá na conversa Até porque cê sabe Que aqui muda o esquema Rafael Sua prepotência é seu maior problema Hã? Maior problema Eu sou professor Ele pode ter raiva Eu vou ensinar o amor Sabe por que que agora Parceiro Você peleja Sou Wings Só porque eu vou Eles morrem de inveja Hã? Hã? Sua aluna Tá morrendo de medo Cê vai ficar no B, ó Yeah Uh Você tá ligado Que hoje retornou o pó Na minha frente Eu vejo o menor do J Prepara Porque eu trouxe o J Maior J Maior do que quem? Se eu sou MC também Quer diminuir o menor do J Rapaz Eu tô pique feito trem Você vem falar que o menor tem medo Ô meu trutão Você já nasceu frágil Eu já passei fome Pronto é pra cadeia O parreta é o bicho e te faço Hã? Não é fácil Por isso que o J Te assassina Nas antigas cê passava fome Hoje em dia é fome de rima É por isso que agora eu te bato Caralho eu sou MC completo Eu sou o J Eu sou o K Eu sou a porra do alfabeto Você é o alfabeto Então pega a caneta Eu sou o papo reto do seu alfabeto Eu sou a primeira letra Esse é o amarelo Esse é o azul Você não cumpriu o papel Se eu dominar a mente do ouro Eu não sou expulso do reino do céu Ele quer ser a primeira letra do alfabeto Deu pra reparar? Você é a primeira letra Só que tá no meu quarteto Mano que faz Ai Você falou que eu quero te diminuir Barça, vai pra puta que pariu Menor do J Você colocou no seu vulgo Você se diminuiu Eu não me diminui Até porque meu talento é gigante Menor do J É pra voltar pros loucos Que nem só pessoa Que meu talento se expande Você falou que eu passo fome Da minha rima Aí você tá por ibope Como que eu passo fome Olha só a mesa inteira Que tem no hip hop É Tem uma mesa inteira É por isso que sua rima é feia Tem uma mesa forte E agora eu expulso esse Judas Da minha santa ceia Você entende o que eu faço É por isso que eu vou te dizer Passei 40 dias lá dentro de um deserto Me responde o que que é você? O que que sou eu? Eu sou o cara Que nunca vai ser moleque Eu sou Moisés Meu cachado é o microfone Unindo esse mar de rap Essa levada meu mano Nessa rima você tá à toa Nesse palco eu tenho a fé de joia Eu não movo montanhas Eu movo pessoas Só que infelizmente Grafite ficou na sede Já que você é grafite Vou te jogar na parede E te ensinar Como que se faz um verso Eu sou só uma estrela Olha o tamanho do universo Eu sei que você é o mestre Que manda no boom-bap Hoje eu te mostro Que Guarulhos não é só trap Na improvisada Eu sei que não é só trap Mas respeito o Kaiçara Grafite na parede Você faz a sua parte Pega todo meu sangue No muro eu faço a arte Tá suave truta E eu te mostro a rima boa Eu provo que em bubepe Meu nome não é à toa Até porque meu mano Você se fudeu Estrela solitária Você tá morto e nem percebeu Eu tô morto e nem percebi Mas eu vou além Se eu tô morto e cê me vê Você tá morto também Ou seja Você tá fudido Agora eu me apresento O menino negro O sexto sentido O sexto sentido Você arrumou teta Senti seis beats E toque a sétima trombeta Você não entendeu Que agora cê vai pra lona No só tava maravilha No boom-bap Eu sou a nona E eu sou Muito mais que a besta Hoje na batalha da norte E nem é sexta É sétima trombeta Você é sujeito homem A sétima trombeta O primeiro microfone E é montário Primeiro microfone Péssimo usuário Até porque cê sabe Que o papo é lógico Tá com o primeiro microfone Cê morreu Só manda o próximo Quer dizer que eu sou Um péssimo usuário Feliz que eu sou artista E não sou funcionário É desse jeito Por isso eu faço a minha sessão Lembra até do Chamuel Ninguém precisa de patrão Ninguém precisa de patrão E hoje em dia Ninguém precisa de padrão Mas tá suave Que eu te mato na rima Rap não é trabalho Mas com rap Nós abre firma Faz barulho Batalha da Norte Aqui é o irmão fiel E o juda Tá atrás de vocês O quarteto Pra mim não é nada Ele não tem uma disciplina Esse aqui deve ser o estrelinha Esse é muita marra Pouca rima Vai apanhar maluco no ventre Tá ligado que agora aconselho Vai conhecer a porta do inferno Só por tá com seu trade vermelho Que no final das contas, parceiro Faço rima com a minha esperança Você é vermelho E eu sou o roxo Só quero a bonanza e a perseverança Falou que isso é dread vermelho Mas sabe, não perca a esperança Você é uma criança Isso daqui não é dread, é trans Mas mesmo assim Tem o mesmo poder É por isso que agora você corre Nunca escutou o JB Se eu sou das transas Meu adversário morre Sem maldade Sabe que eu faço freestyle bonito É por isso que hoje você apanha Você apanha rumo menor lírico Ele falou que o quarteto não é nada Eu tô junto com a minha gang Não é nada pra você Que o sucesso deles É meu sucesso também É, o seu sucesso aqui também Você é nasteca Seu sucesso ele é tão visível Igual as transas do rei careca Se soltar suas transas você morre No freestyle eu já abstive Se eu soltar meu flow ideologia O rap não morre Hoje ele vive Hoje ele vive Realmente Mas eu tomo a cena de assalto Se o hip hop tá vivendo É que nóis tá em cima do palco O meu sucesso você não vê Mas cê sabe que eu sou MC Todos os anos cantando com a alma Ele não é pra ver Ele é pra sentir Seu sucesso não é pra ver É pra sentir E quantas vezes eu senti E muitos não veram isso aqui Porque o freestyle é bravo parceiro Olha o fardo que te carrega Muitos podem olhar seu sucesso Só que poucos enxergam Só que poucos enxergam Realmente Mas pra mim faltou informação Se eles não tão enxergando o meu sucesso É que falta visão Então vamos fazendo assim É por isso que eu ponto nego Eu não preciso de ego Meu sucesso não é pra quem é cego O sucesso nunca sai da sua boca E no freestyle eu já te ensinei Nessa terra de flow quem é cego Aprendi quem tem o olho é rei Meu sucesso eles nunca viram Mesmo assim continuei sendo MC Porque eu sou igual MC Dá o glorious retorno De quem sempre esteve aqui Mano Sem maldade essa é a parada O retorno de quem sempre esteve aqui Só que nunca fez nada Sem maldade eu desespero Agora você pode falar dessa porra aqui Só que foi um 4 a 0 Ai 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 Música Música Mano, aqui eu vou rir, mano, tá ligado mano, eu falo sério, então não ri Mano, isso que eu te digo, e é isso que eu te falo Eu tô pesado agora, com meus versos eu te abalo Cachorro caramelo, a rima não é primata Eu nasci ser humano, não vou ter medo de virar lata Então entende o que eu te digo, cê não é de raça Eu vou rimando e dessa fase, cara, tu não passa Então meu mano, aqui eu vou te dizer, é vou dar o seu melhor que eu sou capaz de responder Eu conheço um milhão de virar lata por aí andando Que vale muito, muito, muito mais que um ser humano Que tá tirando, aí eu vou aloprando Fala feio, mora longe, não me chama de mano E já você que acha que é bom, que é MC, CD, pedigree Eu vou fazer você deitar, rolar e dar a patinha para mim Agora se essa que é o mandame, sou eu sério, flutor em pano E você é cachorrinho de madame Não me leva não, meu parceiro Agora você volta e não pesa na minha Aqui é cachorro que domina as ruas Você mexe com quem tá na carrocinha Só a técnica, não adianta acelerar, falar que tem flumos, tá só médica Falar do que conquistou, do seu passado, que se foda Amasso você e essa sua historinha de merda toda Comenta, respeita quem é a rua E fala só na vez que há a rima que for sua Enquanto fominha você nem sussurra Não pensa, e quando for rimado em cima do verso que compensa Comenta na seletiva, não brota Cê sabe que pra mim cê não passa de ser um boroca Nós é esteite, larde, o bagulho é pique e o Tony Hawk De rex diz a noverma, o barulho é calque Isso que faz, calma terceiro Nós segue tranquilo porque eu sou verdadeiro Eles cortaram o rima aí pro estalheiro Quero ver, manda seu pé, ela cansei desse papinho Então abra o seu ouvido que você vai escutar Cê falou da minha vida, do que eu vou conquistar Ah, na moral, meu mano, eu vou passar borracha História, merda, é o caralho, quem eu orgulhei não acha Tá ligado, então escuta, faça a trua Falar a mão da minha história, não vai engrandecer a sua E tudo que cê faz é hipótese e a crua Ajuda o cachorro, ignora o morador de rua Então vai se fugir, aqui é um ser humano A vida de um cachorro não é mais que um ser humano As duas são importantes, igual eu, igual você E se cê não acha isso, na moral, vai se puter Então se eu for ligado, é isso que eu te digo Hoje eu vou separar o joio do trigo Então firmeza, faz assim meu chegado Eu não te chamo mais de humano, só te chamo de arrombado Calma, tá em choque? O Mike tem que ficar é na sua mão Só não saber o que cê fala, agora não vale cê falar que não Porque todo mundo viu, meu parceiro, cê acha que cê rima bem Ele fala sobre ajudar, só fala isso enquanto cê ajuda alguém Então tô te ajudando, só te deixa ser uma dessas rimas lixa Falando, tá ligado, você nem me conhece Abraça o papo dos outros, é a prova que só causa estresse Não causa estresse, meu parceiro, nós já vencem esse pagano Minhas rimas é tudo lixa, por isso que ela tá te encerrando Tiremão Esse moleque só quer ibope Quando cê ajuda alguém de coração mesmo, cê não precisa postar história E quem disse que eu posto, velho? Isso que é foda, né? Oito, um, rimas Então vocês me explicam como vou ajudar Se não ajuda, tá errado e tá errado se forçar Então faz o seguinte, aqui sem veneno E quem te reclama arrombado, ajuda você mesmo Esse pensamento que geral deve pensar Meu parceiro, geral também podia estar no seu lugar Se não ajuda, tá errado, tá errado se forçar A única coisa que não tá errado, o arrombado, é se só ajudar E é isso que eu tô fazendo, mano E mesmo dando certo, você tá me julgando Então vai se poder, você tem que pensar assim A bondade vai vencer, o mal não chega ao fim Ah é, porque você é um moleque que não passa de ser um cara arrombado Meu parceiro, nunca vi um filme de negrão Mesmo quando eu tô errado, eu tô certo E mesmo quando você tá certo, você ainda tá errado Porque não adianta nada, você não passa de um playboy mimado E aí pensa bem 3, 2, 1, rirma Playboy não é dinheiro, é atitude Fechou? Eu te chamei de humano e você recusou Então vai se fuder, pra mim você é um escroto Playboy pra mim é quem fica atirando os outros Uma parça, você tá tremendo Até porque eu vou rimando, eu tô imitando mesmo Até porque, sabe que essa daqui é sacacidade Nossa cara eu mostro a nova geração que é de verdade Então calma, calma, calma que agora eu vou te batendo Você sabe né meu mano, que eu já vou desenvolvendo Até porque seu pescoço hoje eu vou decolar Esse é o Nicolás, não é o Mintolás Então calma que na batalha onde você irrita Não é o Mintolás da batalha, você não minta Então cê calma, parça, que hoje eu conto com a ira O lindo é verdade, você só tem mentira Na verdade mano, você tá ligado longe Porque eu passo por causa que eu vejo o MC na frente E eu já passo por cima, fazendo rima Por causa que cê tá ligado, eu tenho muito mais que adrenalina Por causa que cê sabe que eu te iludo Ele só tem speed e float dentro de onde eu tenho conteúdo Agora eu chego nessa base e o Nicolás não decora Agora você sabe quem é a representatividade Ele falou que eu não conhecia, é a nova geração de verdade Agora meu mano, você sabe, no meu fecha do bloco Você não tem ideia, fé Ele falou que quer ver a nova geração de verdade Então vamos ver nós dois se mando na aldeia Obrigado a você de coração pelo apoio e pelo carinho Foram simplesmente três horas reagindo às batalhas Agradeço você de coração pelo apoio Deixe nos comentários o que achou do vídeo, o que achou do tema Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimeuSlogard Rumo a 600 mil inscritos Vou começar a postar mais de quatro vídeos por dia Aqui no canal RimeuSlogard Obrigado a você de coração, rapaziadinha É isso, tamo junto, é nóis Falou, até a próxima RimeuSlogard